Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá! Pode pôr do pão? Pode! Atenção! Vamos andar! O Aipim é daqui O Aipim não se come aqui O Aipim é daqui O Aipim não se come aqui Pense no Aipim E reze pelo Aipim Pense no Aipim E reze pelo Aipim Pense no Aipim E reze por mim Volta ela, Ed, estamos no ar já Volta aqui Comece aqui no começo Como você estava vendo Estamos no ar Chega doer as coxas Pense no Aipim Estamos no ar, não é isso? W Deu um ok aí Muito legal, Edno Muito bom Estamos no ar Edno, pegue lá o violão Vem cá É sério? É sério? É tudo sério aqui Pega o violão Eu sei que você está Já é terceira idade Mas dá para tocar duas vezes A mesma música Essa música é sua É maravilhosa Vem cá Vamos começar essa revoada Revoada estreia hoje, hein, gente? Isso Rede nacional Todo o Brasil Filme de Zé Humberto Revoada Filme sobre o cangaço Todo mundo lá Aqui nós somos aqui Um bando de cangaceiro E vamos voltar para essa música sua aí Edno, vai lá Manda aí Na verdade, menos eu, né? Você é a baronesa que banca os cangaceiros Como é que é essa música sua? O nome da música? Sim Tem nome? Ave e pau Ave e pau Então, pau na máquina Nessa ave Aí, revoada Tinha que ser essa música mesmo Ave e pau Vamos fazer essa ave revoada Rapaz, olha Tem um amigo meu que fala que eu não devo nunca contar o histórico da música Do acontecido da música Mas não tem como, assim Você não vai obedecer esse amigo que falou isso? Não, rapaz Esse negócio do ave e pau é porque o Fernando Henrique Cardoso Fala assim O quilo do ave e pau custa um real O negócio do plano cruzado, plano real O quilo do ave e pau era a ave e pau, a marca A marca A marca mesmo Era um real o quilo Aí eu não sei que porra na minha cabeça Ô, desculpe Não sei se pode falar a palavra Faz pi A gente vai fazer pi Vai pi Aí Aí já veio assim, rapaz A música veio assim Mas aí a minha porra tá liberado, né? Mande ave e pau aí Sua autoria, vai Pra gente começar esse cangaceiro Não Eu gosto É da minha autonomia Sua autonomia Uau O quilo do ave e pau custa um real A lata da sardinha é um em 30 O quilo do ave e pau custa um real A lata da sardinha é um em 30 Como, como, como conviver Uma população faminta Uma população faminta Que isso é importante pra caramba A cervejinha é o delírio da nação Bebe-se gente Mas não torna seguinte a relação Um dia eu acredito Um dia eu modifico Meu capitão Trabalhando para arte Para peps ou bright Eu quero o meu cem mil real Eu quero o meu cem mil reais E o Paulinho Que legal Lagoa Viola Botou a boca no trombone Botou a boca no trombone Imagina se fizesse Imagina se furasse Com o cachê da Angela Ho, ho Vai me saber Que é solidão Agora eu não posso falar Agora eu não posso dizer Deu um problema no meu Quax, quax, quax Deu um problema no meu Quax Word, Excel, Clip, Chorotron e Pender Mek Word, Excel, Clip, Chorotron e Pender Mek Que dóis, D.O.S. Que dóis de nós Que dóis Que dóis de vocês Sem mega baile Sem mil mega rally Sem mil móveis A fome Insalino e planamento Do Betinho Com McDonald Eu não sou pago Eu não sou rato Eu Não sou super homem Estou mais pra vidente Pros meninos carentes De detenção De dedução De dentição Receba O aipim é daqui O aipim não se come aqui O aipim é daqui O aipim não se come aqui Pense no aipim Reze pelo aipim Pense no aipim Reze pelo aipim Pense no aipim E reze por mim Ed Lumei Roqueiro É assim que a gente começa o pódio hoje Porque aqui tem instrumentos musicais Adriano, idealizador aqui Desse pódio Rapaz, chegou na hora Na hora H eu bati fofo Ele pega o instrumento Começa a brincar Vamos começar por aí Esse é Ed Lumei Roqueiro Se a liberdade Aliás Aliás Já tá gravando aí? Já tá? Tá gravando Não, tamo no ar Obrigado Obrigado pelo convite Meu lindo Meu querido Com essa maravilhosa Essa maravilhosa Mas eu é que sou grato Porque nós estamos aqui Um elenco do Teatro Baiano Nesse filme maravilhoso Que tá sendo lançado hoje Nacionalmente Revoada de Zé Humberto E alegria da gente Poder fazer um filme Onde de fora da Bahia Só tinha de atores Sérgio Telles Que é baiano também Nessa altura já é baiano Há muito tempo Sérgio Telles é foda da Bahia É o baiano que nasceu ali no Rio Maravilhoso Grande ator E parece que duas ou três pessoas Da equipe técnica Não é baiano Não é baiana não? Nasceu no Rio de Janeiro Mas é baiana Que lei de nasceu no Rio Edilandre não sabia? Eu mãe é carioca Não, sua mãe é carioca? Pelo amor de Deus A cegonha às vezes Erra o endereço É baiana Mas é passagem pelo Rio O Rio de Janeiro é sergipano Porque eu queria Porque eu queria O Rio nasceu em Sergipe Mas é baiano Vai ficar Eu sou sergipano Mas pô Mais baiano que o Rio de Janeiro E é um filme que tem um elenco enorme É um elenco enorme É um bando de cangaceiros Maravilhoso Vamos lembrar os nomes Então desse povo aí? Mas vem a cá Por exemplo Gil Gil não tem pescoço Gil não tem pescoço Ele é baiano? Gil Teixeira não tem pescoço Ele é baiano? Uma pessoa que não tem pescoço Não é baiano Não é Pior que é Porque na Bahia tem tudo Vem de fora Nato sem pescoço E aqui Gil Teixeira Grande ator Sem pescoço para mim Isso no mínimo Ele tem que ser sergipano Sergipano, é? Olha Alô, Sergipe Alô, Sergipe Alô, Sergipe Alô, Sergipe Eu amo o Sergipe Eu amo o Sergipe O mestre de todos nós Não, ele fez questão De ser Cidadão solteropolitano? Não, rapaz Eu fui lá Eu fui lá Ficou no palco lá O velando O velando E ele fez questão Deixou escrito Para que fosse Fosse É rapaz Lá em Sergipe É como é uma cidade É lagarto, não Não, não É uma cidade São Cristóvão, não Não, não Daqui a pouco eu lembro Daqui a pouco eu lembro Eu não lembro também É sincero Não Não lembro, lembro É um nome assim Vou pedir a W aí Para procurar Aí isso é Arildo Deda Aí o corpo dele Foi para lá Natural de onde? Grande mestre do teatro Não, ele era natural de lá Pô, mas era muito bacana W vai procurar por nós Mas a gente começa assim Começamos como Bande Cangaceiro Que chega aqui nesse podcast No pod.com E a história Vamos falar depois Vamos deixar em suspenso Das pessoas Mas aí pode já começar É o seguinte Pedindo para as pessoas Vamos fazer a propaganda aqui Mostrando assim Para o povo se inscrever no canal Opa Olha Nem viro E eu não tenho placa não Você tem aqui Aqui Ativa o sininho Ativa o sininho Dá o like E compartilha Cangaceiro Bom é isso O Cangaceiro Se tivesse o bando hoje Eles iam estar tudo conectado Eles já eram na época Tinha máquina de escrever Quando o governo do estado não tinha Lampião mandava aquelas cartas Desaforadas Batida a máquina E o governo ainda E o perfume 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 Lampião Ponto com Whatsapp Antes de fazer Esse filme Eu tinha Tive a oportunidade De trabalhar com o pessoal De Pernambuco Com aquele compadre Que a gente É Lírio É Não Ele que fazia O Lampião E eu fazia gato Mas só que Esse gato Nesse roteiro Mas era o baile perfumado ou não? O baile perfumado O baile perfumado Com o Mano Beno Meus Carlos Gente finíssima Grande diretor E o cara Gente finíssima Maravilhoso Maravilhoso E aí Era justamente Na invasão E outra coisa Eu não sabia disso Que Lampião Não invadia a cidade Que a igreja Não tivesse Duas torres Um negócio assim Ou seja Mais poder É E em Piranhas A cidade de Piranhas Onde gato Toma Um tiro Nas costas Então você É gato Três vezes? Não Fui gato duas vezes Três Porque você é um gato Aí você faz gato No cinema No baile perfumado E gato enrevoado Olha Ele vai dizer Que ele não se acha um gato Com essa Cabeleira Desde que nasceu Acho que nasceu Menino Menino Eu já funcionei Já funcionei Já funcionei Mas Edno Que maravilha Você fez então São dois filmes Do cangaço Que você fez Ou fez mais Você vem lá Da época De Gavohai De cangaço De cangaço Esses dois Esses dois Porque Eu fiz o filme Rapaz Tem uma coisa Muito louca Que é assim Você se lembra Que a gente tem Que fazer Mega Ré? É Que a gente tem Que fazer Mega Ré? Pra Pra Porque rapaz O seu cabelo Não estava Desse tamanho Na época Não meu filho Trinta e tantos anos Eu estava fazendo A chunga Direção de É o link é cult Com Sônia Rangel Produtora Atriz Selma 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 O grande Gideon Rosa Maravilhoso Gideon Um chileno Que era estudante Da escola Rapaz Era uma peça Maravilhosa E aí Ele me viu Eu fazia Um adolescente Assustado Uma coisa assim E ele me viu Fernando Bellens Me viu Grande Fernando Pô rapaz Eu tenho um filme Que você vai fazer Isso você tinha que dar Porra Vinte e tantos anos Rapaz Passaram Sabe quanto tempo Vinte e tantos anos Pra fazer o filme Aí saiu o dinheiro Pra fazer o filme Aí Saiu o dinheiro Pra fazer o filme E o filme Foi feito Dois, três meses Antes de Reboada Eu cortei o cabelo Pra fazer o filme Não, eu tava com o cabelo grande Cortei o cabelo Pra fazer Tinário Um personagem Tinário Um cara Do filme de Fernando Bellens Pau Brasil Pau Brasil Pau Brasil E aí nós Logo depois O dinheiro Do filme Do José Alberto Saiu E nós fizemos O Mega Ré Junto Com aquela menina Foi com o Iris O Iris O seu eu não sabia Que era o Mega Ré O seu eu não sabia Não O José que você sabia Eu corto o seu cabelo Eu fiz o Mega Ré Junto com ele Eu não sabia Eu tava com o cabelo Enorme pra fazer Reboada E aí Tive que fazer Cortar o cabelo E fazer E aí você traz Uma coisa legal Que é o seguinte Fernando Bellens Grande cineasta Passa vinte anos Pra poder realizar O sonho de um filme Rapaz Que realidade Mais doida Essa realidade Zé Humberto Também Aproximadamente vinte anos Pra poder fazer O Reboada É muito antiga Zé que vem do cinema Filmou com o Mário Guzmão O nível de pesquisa Que ele juntou Nesse período Você já viu um documentário Que é maravilhoso Sobre Dadá Com Dadá eu vi Eu vi Eu tinha visto Esse documentário Antes dele me chamar Pra fazer Reboada Quando ele me chamou Pra fazer Reboada Aí ele me deu Esse documentário Pra ver Eu não disse a ele Que eu já tinha visto Depois que eu vi Aí a gente Na casa dele Começando Eu já tinha visto Esse documentário Maravilhoso Sobre Dadá Tem outra coisa Jackson Demorou pra ele rodar Pra ele conseguir rodar Depois que rodou Passou um tempo Muitos anos Depois a gente vai levar Pro cinema Vai levar pro cinema Graças a Deus Graças a Deus Fio Caso Não Mais de 15 Doce Com essa cara de 18 Você tem pelo menos 15 anos Que você é a criança Ah meu Deus do céu Já não faço mais contas Você esqueceu Já passou Já não faço mais contas não Formada na escola de teatro Eu entrei na escola de teatro Em 91 Me formei na escola de teatro Em 95 Eu não faço mais contas não 33 anos Eu entrei em 94 Eu tô fazendo esse ano 30 anos de carreira 30 anos Eu entrei em 89 Comecei em 88 Eu entrei em 89 Ou seja É Edilo que fundou a escola de teatro É Edilo que fundou a escola de teatro É Edilo É Edilo É filho de Claysi Mendes É filho de Claysi Mendes Eu assisti Com 12 anos Eu assisti Edilo em cena Em 6 personagens A procura de um autor A estreia de Arildo Como diretor Isso foi quando A estreia de Arildo Como diretor Eu não sabia Edilo tinha 6 anos Você assistiu Em 1981 6 personagens 6 personagens Você tinha o que? 13? 14 anos? Não Era menos Era uns 9 8 anos Agora eu fiz peça em Batam Conta Eu tinha 12 anos Eu já tava fazendo peça em Batam Então eu tenho mais tempo de carreira O Batam Conta Porque eu vou querer ser vereador lá Tá vendo? O Batam é negócio Eu lembro que ele jogou politicamente Aí Conta Porque tem interesse político Ó A gente teve a estreia dia 13 agora Em São Paulo Isso foi a imagem linda É, foi maravilhoso Muitos amigos Encantada com esse tema Com esse filme belíssimo De Zé Humberto Que se passa num outro cenário Cenário que os cangaceiros Também passavam por cenários bonitos Eles escolhiam cenários Onde tivesse a água Não, ele escolheu Um cenário Um universo maravilhoso Por exemplo Não querendo agora Deixar de falar de Revoado Nós fomos filmar Esse filme que eu falei O Brasil de Bellens Não, não Eu fazia gato pela primeira vez Baile Perfumado Baile Perfumado Rapaz, nós chegamos no lugar A ideia do diretor É que nós tivéssemos filmado Opa, violão Opa, opa Eu ia falar isso antes Mas tudo bem Num cenário Num cenário A Grécia Aquela coisa seca Até o figurino era escolhido Para isso Entendeu? Rapaz, quando a gente chega lá Chovia É porque aquele lugar ali Você fazia assim Era Sergipe Você fazia assim Era Paulo Afonso Era onde tem ideia elétrica ali Nós ficávamos Onde ficávamos Quando falar mais grave Fale mais perto Né? Assim? Tudo bem Você está falando com a voz De ator de teatro Que isso é bom A gente também Todos aqui de teatro também Sim Aí Nós ficávamos naquele A Cheshf Que fez aquilo ali Tudo Então quando O cara fez Eu vou filmar assim E aí Não mudou o figurino Porque tudo ficou verde Tudo ficou verde Você sabe Você sabe Como é a Grécia É Está tudo seco Mas está vivo Caiu uma água É Caiu uma água Rapaz, ficou tudo verde Uma lindeza Uma lindeza Uma lindeza E o cenário do sertão É muito bonito E deu mais certo ainda E aí esse Revoada É na Chapada Diamantina Que tem aquelas Montanhas gigantes Tem cavernas maravilhosas Muito verde Não, eu estou falando O nosso carro Revoada O nosso tinha um cenário Maravilhoso Maravilhoso E assim Foi uma das coisas Mais difíceis Inclusive De fazer Revoada Eram as nossas locações Porque às vezes A gente precisava andar O deslocamento Era uma hora Uma hora e meia E a gente ia Carregando peso E a equipe também Porque tinha vestido O figurino pesava A gente tinha vestido Já com figurino Para não ter o trabalho De fazer lá E alguém carregar Então a gente já ia Eu tinha uma maleta Lembra que eu carregava Uma maleta Com as coisas Uma joia Se você roubou Da baronesa Desculpa Pesando de ouro E a equipe técnica E a equipe técnica Penava muito mais Porque carregava Peso de grua Eram enormes Gruas Câmeras Zé Humberto levou grua Para cavernas E para aqueles lugares Bom A gente vai falar De revoada Mas eu quero Não, mas deixa eu falar É por isso que eu falo Ator não pode ter tatuagem E quem era que tinha tatuagem? Quem era que tinha tatuagem? Ele na coxa Ah, uma tatuagem na coxa Mas só no banho Aquela cena De tomar banho nu Lá no A Mora não viu A Mora não viu Inclusive Eu tenho coisa a dizer Teve que maquiar Maquiava Mas a água tirava tudo A força da natureza Da natureza Da cachoeira A força da Da cachoeira Da cachoeira Batia E saia a maquiagem Aí ficava Essa tatuagem Que Jackson Costa tem Ridícula de presidiário Você sabe o que é De presidiário mesmo? Assim, de presidiário Porque uma época Eu me senti preso Na vida dele Nessa coisa ali Aí eu falei Ah, estou me sentindo preso Vou botar uma tatuagem Que eu preso para uma tatuagem Aí Tom, meu filho Nasceu com uma mancha Aqui na perna Parecendo aquela mancha De Angélica Aí eu fui lá em Binga Na Barra Boa, Binga É o fera É o fera Para fazer uma tatuagem Peguei, decalquei Para fazer uma mancha Igual a de Tom Quando eu cheguei lá Tinha um cavalinho assim Tribal Eu falei Eu sou o cavalo de fogo Norocinho Ele vai fazer um cavalo Aí depois disse para Tom Que era pequenininho Que quando eu nasci Era uma mancha Que depois virou um cavalo Ele nunca acreditou disso Obviamente Como é o nome dele O maquiador O negão O Wilson O Wilson Dargou Maravilha Maquiava, maquiava Passava Não, o queixo Esse Protetou Esse protetor Não, essa base Não sai É importado Aí vinha a força da cachoeira Resumo da ópera Teve ficando na lua Na frente dele Para ele não aparecer Com aquela coxa Com o cavalo Com a manha Eu me lembro disso O que eu me lembro É que quando a gente estava filmando Era a cena De algum ator Aí a equipe estava lá reduzida E tal Mas quando era a cena de nu Foram poucas Mas quando era a cena de nu Aquela cena Da gente tomando banho Na cachoeira Que eu falei Já que você ficava Pela da pedra Eu falava Já que quantidade Era essa de gente Na sete Eu ia passar Três dias Sem filmar Aí eu peguei O bug lá Na produção Aquele bug Eu falei Fui Então vamos lá Ver a cena do pessoal Quando a gente está aqui Vai lá A cena Lá em cima da pedra Tem alguém assim Não tinha nada Para fazer Sim Boa desculpa Ninguém tinha nada Para fazer Não A cena de Analu Tava A cena de Analu Tava A cena de Jurema Não A cena de De Dadaya 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 Dadá Dadá E Curisco Não Jurema Nayara Nayara Você viu também Essa cena Não rapaz É o seguinte Você saiu Você estava de folga Nesse dia Você foi lá Eu estava de folga Não vale nada Nesse ator Rapaz Isso é Você está no hotel Estudando seu texto Para o dia seguinte Aí vai ver a cena De Nayara Isso é coisa que ator Faça Isso é coisa que ator Faça Não é sério Ela ia fazer Na verdade Essa cena Naquele lugar Que é maravilhoso Espendoroso Na Chapada Que é a Lagoa Azul Naquele poço Só que choveu Choveu Ficou preto Não rolava Não rolava Não rolava Ela teve que fazer A cena em outro lugar Você acompanhou tudo isso É muito Eu não Eu não Mas vamos falar um pouquinho A gente vai voltar Daqui a pouco Meu maquiador Chegou? Ah chegou É a quinta É a quinta Então ela mudou Érica Porque é o seguinte Que goste Eu também quero Eu quero um make-up também Vamos explicar aqui Mentira Vai dar um break Não é break não É aqui Rolando Ela é a protagonista Ela é a protagonista do filme Ela tem um maquiador Particular Eu achava que era você O protagonista Também junto com ela Acosta dos meus cofres Dos cofres dela E ele Meus olhos Nós enquanto cangaceiros Assaltamos o cofre dela E é o maquiador Poliglota A parte é pequena É o percentual pequeno Mentira É o seguinte Cadê Gutmann Não é qualquer maquiador Eric Gutmann É o maquiador Poliglota Poliglota Multitalentoso Filho de Frida Gutmann Eu falei pra ela Eu fiz filme com Frida Gutmann Eric pode entrar Eric Eu fiz Eu me lembro Que aliás passou ontem É a primeira vez Que acontece aqui no pod.com O maquiador entrar Pra maquiar essa estrela Muito obrigada Você é um pouco generoso Obrigada Cadê Eric Vamos fazer uma homenagem A Eric aqui Não tá gravando Tá ao vivo aqui Enquanto o Eric chega Eu quero dizer Que Frida Fez um filme comigo Vai ficar gravado Pra posteridade Eric Puxa Eu vou aqui Eu vou pegar um puff Pra você Meu Deus do céu Ah Maria Eu já tô mariado Ontem foi o aniversário De Frida Gutmann Sua mãe Há dois dias atrás Foi o aniversário de Moisés Sente aí E você vai maquiar ela aqui E conversando também Claro Acho que é um prazer E o que acontece é o seguinte Eu sempre falo Fale alto Que é pra aparecer aqui Vira e mexe Sempre encontro Meu pai é para a música Pra quem não sabe É para a música Grande música Frida Gutmann Jackson Costa Vizinho ali O manão do estúdio É para o estúdio É tapuim Jackson fez Jackson fez Castro Alves Castro Alves O tapuim ainda existe Ainda resiste E hoje em dia Eu não vou no Bahia na System E aí eu digo Para todos vocês Quando eu encontro Que a maior anção Que eles deixaram Para mim Foram vocês Os amigos Dos meus pais Se eles encontram comigo Eu sinto como se eles estivessem Aqui do meu ladinho Disculpa Quando a gente estava fazendo Apenas bons amigos Ele ia piquititico Ele ia piquititico Com a irmã Eu tenho cartaz De apenas bons amigos Até hoje Está na minha parede Na minha casa É Eric ontem Foi dia 14 de agosto E passou Eu me lembro Lá no Globo é Rocha Você assistiu Porque eu estava lá Mas eu não sei se Eu não só assisti Mas como eu estive No backstage Das gravações Acompanhando minha mãe Porque sempre que eu podia Eu estava junto dela E eu me lembro É de carnaval Não tem como a gente Não assistir Maravilhoso Você foi outro No Globo é Rocha Assistir de 14? Ontem eu não fui Mas eu assisti na estreia Ah Entendi Eu estou numa fase Naquela estreia No Shopping Barra Que teve uma época E tal E coisa e tal É isso Teve uma amostra No Shopping Barra Então é o seguinte A gente vai conversando Você vai maquiando aqui Certo? Ótimo Maravilha E aí a gente aproveita Aqui para fazer uma homenagem Ao maquiador Nosso amigo E a maquiagem também Você não tem noção Jackson Eu estou criando Junto com alguns amigos Audiovisual Um programinho Vou dar um spoiler aqui Que a gente vai chamar De Maquia e Fala Eu vou convidar Umas personalidades Maquia e Fala Ah é? Eu vou convidar Os artistas de Salvador Então quando eu vou maquiando eles Vai conversando Conversando e sabendo Então a gente já vai fazer Laboratório aqui Como a maquiagem e a beleza Chegou na vida deles, né? Porque tem maquiagem Para Tirei o Elétrico Tem maquiagem para teatro Tem maquiagem para televisão Então a gente vai maquia e fala Como foi que a maquiagem chegou na sua vida Então hoje a gente está aqui Já Pode abrir seu material aqui na mesa Eu dei uma resumida Cheguei ali para a Yolanda Eu falei assim Yolanda eu não vou chegar Com o programa Mas vamos nessa Então é isso, né? E eu acho que eu vi você nascer Me vi eu nascer Você me viu nascer Viu minha irmã Ela nascer Sim Né? E paramos por aí E moramos Moramos vizinhos ali no Rio Vermelho Durante anos Você crescendo Passando de bicicleta De velocípede Daqui a pouco passa esse Ser humano adulto Uma bicicleta sem freio Desenfreado naquela ladeira Você vê como eu era destemida antigamente Só é uma dona da Alemanha Minha irmã continua na Alemanha Eu também morei na Alemanha Mas eu sou muito baiano Eu tive que voltar para cá E assim Sou baiano e sou barrista Aí tentei ir para o Rio de Janeiro Porque eu achava que ser maquiador dos artistas Eu tinha que morar no Rio de Janeiro E etc e tal Aí Corta, para Voltei para Salvador Maquiei Paris Hilton Maquiei Aline Rosa Maquiei E todos nós Porque tantos artistas Não é uma luta varis Internacionalmente desconhecida Como dizia Marcia Andrade Não, essa atriz chique Só porque é a protagonista do Revoada Que a gente está lançando hoje ali no Glauber Rocha Ela parece um maquiador Revoada não via ainda Eu não sou protagonista sozinha não Somos protagonistas No final somos todos Sabe por que, Jacques? Eu vou sair daqui Correndo para o Glauber Rocha Então você vai chegar lá, Bela Ela pega a sua maquiagem Paga um valor E usa para dois momentos Você já vai pegar No podcast E no lançamento E Jacques disse que fala A gente vai estar junto No pod De aqui Ela chega assim Ela chega assim Para mim e fala assim Depois eu sou ator experiente Ela chega para mim e fala assim Depois a baronesa sou eu, tá? Então, na escola de teatro Nós todos aqui passamos pela escola de teatro Todos Todos, né? Então, na escola A gente aprende também a se maquiar Para as pessoas que estão nos vendo Que não sabem disso Entenderem que o ator de teatro Por mais que tenha um maquiador chique como o Eric Que não é qualquer um que tem A gente também aprende a se maquiar Então, no caso Às vezes a gente vai fazer uma peça Aí o diretor convida a Eric Para fazer a maquiagem Eric vem, faz Ensina a gente a fazer a maquiagem E a gente vai fazendo Uma edição muitas vezes piorada Ah, sim Ele vai modificando sem querer Mas vai aprendendo Ele volta um outro dia Lá para dar retox Fale um pouco mais sobre isso, Cris Pois é Na minha geração foi Claudete Eloy Maravilhoso Eu ia falar isso Claudete Eloy Claudete Eloy Claudete Eloy E aí Show de bola O grande desafio era sair em tão pouco tempo Um, dois, três semestres De uma maquiagem social, teatral Que é sempre um plus, né? Do dia a dia Do dia a dia Aí o envelhecimento, técnica de envelhecimento Daqui a pouco alegoria Daqui a pouco era uma máscara Para a Eric sentar, né? Foi uma coisa Para você sentar para liberar aquela Eric Ah, entendi Fica melhor para a imagem É porque ficou baixinho para me maquiar Mas está tudo certo A minha deco Valeu E as minhas Me entrou aqui Porque está vendo lá de fora das câmeras Para a Eric sentar Mas precisa levantar Um momento levante Mas lembre de sentar Eu já me virei Sim, continue Cris Então O grande desafio Era em tão pouco tempo Aprender tudo Aquela parte de anatomia Os músculos Que traço colocar E grossar o nariz E grossar o nariz Envelhecer Rejuvenescer Rejuvenescer Eu fiz um clipe Perdoe interromper Nossa Um clipe de Vete com Silva Chama Para a Vida Inteira Sim E a história De dois amigos De infância Que se apaixonam E vão crescendo Até envelhecer Então eu fiz o maquiagem O processo inteiro Dele jovem E no final Já próximo Da partida Da morte Eu envelheci Eu pintei o cabelo Da 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 personagem De branco E etc E tal Não Porque a Ivete Silva Cantonell Eu estava sozinha Eles na história De amor E aí eu tive que ir Envelhecendo um casal Porque foram três pares De casal Um casal de crianças Um casal de adolescentes E um casal de idosos E é essa parte Que me anima Que me faz desistir Da maquiagem Porque eu não vou mentir Para vocês Para a gente trabalhar São a dor principalmente A gente Mas graças a Deus Nós temos uns amigos É quando a maquiagem Acontece É quando você vê De fato Que não é aquela coisa Plástica Do Botox Das blogueiras É a maquiagem Mesmo da textura De você ver A mudança E etc E tal Da caracterização Eu mesmo Por exemplo Eu nasci Na coxia De Castro Alves De Castro Alves Então eu via Como era rápido Era assim Era uma saída de coxia Eu lembro que a Isha Botava um negócio Na cabeça Porque ela já tinha Que fazer um outro Segundos Para ter que voltar E isso é lindo Para mim Isso é a maquiagem Isso é a beleza Da maquiagem E eu sou completamente Apaixonada Não consigo me ver Fazendo outra coisa Porque é realmente Emocionante As coisas O poder que a maquiagem Tem dessa transmutação Eu acho que é Exatamente isso E é bonito O que você traz Porque é uma maquiagem Que envelhece Exatamente Que vai envelhecendo Que bonito isso Uma maquiagem viva Uma maquiagem viva Que vai se transformando Então é um prato cheio Para você Né Eric Quem não sabe Eric Quando ele fala Que nasceu Ali em Castro Alves É que Frida Gutmann Atriz que está aqui Próximo da gente Nesse aniversário dela Parabéns Parabéns Frida Gutmann Que você esteja Meu amor Então Frida Fazendo Castro Alves Junto com Edlo De nós Que estamos aqui Edlo fazia Casia Castro Alves? Não Não Engraçado Eu achava que você fazia Eu comecei a ensaiar Porque o Alenco Era gigantesco Gigante 40 pessoas Na verdade Eu comecei a ensaiar Eu ia fazer O Fagão de Varel É por isso É porque você está parecido Oswaldinho Quando fez na época Oswaldinho pegou Eu ia fazer Aí rolou o filme Para você fazer Será que não foi o baile perfumado? Não Não Aí eu pôs Não vou ficar Teatro Não dá barriga Mas Cris Você aprendeu a fazer A sua maquiagem? A gente sempre aprende Não é? No começo Foi difícil Principalmente aquela parte De alegoria Tem atores e atrizes Que tem mais dificuldade De fazer a sua própria maquiagem Mesmo quando vem o Eric Que ensina Aí eles vão sofrer Durante a temporada Tem outros que tem mais facilidade Você Com o passar do tempo Eu aprendi É porque vai vindo a prática É a melhor de fazer no colega Para dizer É melhor fazer no colega? No colega Eu já acho mais difícil Fazer no colega Do que no ninguém Quando é maquiagem do teatro Para mim é mais fácil Meu filho Meu filho me veio fazendo a barba E ele falou assim Meu pai Como que você Aproveita para falar mais perto Do microfone Como é que você Faz essa linha aqui Assim É coisa do Do teatro É Eu faço minha barba aqui Eu não vou para a barba Eu não vou para a barba aqui 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 É a prática do teatro Prática do teatro Claudete Aloy Você falou Maravilhosa Deixava todos os maquiadores Ah Aquele outro brother Poxa Que é figurinista também Cabeludo Poxa Esqueci agora Eu sou péssimo para nome Maquiador e figurinista? Maquiador e figurinista Aí deixava Deixava o plano O plano de maquiagem Eu fazia igual E claro Você sempre coloca uma coisa Que é sua Sim O ator vai se apropriando Vai mudando Acontece também Às vezes A maquiagem começar de um jeito E na meia da temporada Normalmente é isso É outra maquiagem Mas deixa eu contar Uma curiosidade para vocês Eu sou maquiador Para pagar as contas Mas eu sou formado Como se fosse um BI de arte Mas eu formei na Alemanha Em musicais Então lá no último semestre A gente teve um workshop Com a maquiadora do Rio Leão Para a gente ter essa noção De maquiagem para teatro Para cena E aí eu cheguei a fazer Um musical chamado We Will Rock You Que era um musical Só com músicas do Queen Que era maravilhoso Então no processo de ensaio Eles faziam na gente E tinha maquiagens Que eram mais complexas Por exemplo Que tinha uns pontos E etc e tal O que eles faziam? Eles pegavam a bucha Eles recortavam Como se fosse um estêncil E aí você só fazia molhar E ainda não tinha erro Então era uma maneira Da gente não errar Mas como eu já tive Era um batique assim É A textura pronta E o diretor é retado Porque assim Em musical você tem A atriz principal Que faz a personagem principal Se Ana Lu entra de férias A gente tem a segunda atriz principal Que vai cobrir as férias dela Se a atriz principal se machuca A gente tem a terceira atriz principal Então a segunda e a terceira Elas não estão em cena Mas elas ficam na coxinha maquiadas Para caso alguma coisa aconteça Elas saem prontas para entrar É porque o que funciona É a nossa realidade Não é É igualzinha A nossa realidade do teatro baiano É porque eu sempre tive Três ou quatro atores Me aguardando Para qualquer problema Jackson 1 Jackson 2 Eu sempre tive Eu sempre tive Como coisa de menina Uma outra Cristiane Veiga É um custo absurdo Viu, Riga? É um custo tão absurdo Não é absurdo Assim, você vende Vende ingresso já Um tempo antes É outra realidade, né, Dino? Eu quero falar uma coisa Eu quando produzir a Ronde Eu, Paula e Thaís Nós tínhamos maquiador Todos os dias de espetáculo Sim Todos os dias E manhã eu estava no elenco O maior artista falava Em toda a minha vida E manhã eu maquiava, né? E manhã eu maquiava Era a Rainha Lulu que maquiava Manhã eu fazia assim Toda a minha carreira É a primeira peça que eu faço Que tem maquiador Todos os dias Para o elenco É, isso eu também nunca peguei Você é uma atriz chique Contrata maquiador Para todos os dias Você é uma atriz chique Você traz um maquiador internacional Isso eu nunca vivi Porque nem a produzida tinha Já vivi, por exemplo De eu fazer Criar a minha própria maquiagem Uma peça curta Por não ter um maquiador Porque não tinha dinheiro Para bancar Essa é boa Uma peça curta Eu tive Que foi 2 de julho A operadora 2 de julho Que nós fizemos ali De Paulo Dourado Sim, porque a mulher Tinha que fazer O rococó do meu cabelo É verdade Não tinha como Eu fazer o rococó do meu cabelo Pra prender essa cabeleira toda Aí eu perguntei Quer que eu corte? Não, precisa não Mas, Tris, você Por uma questão Financeira Da peça De patrocínio Não podia pagar Um Eric Que é caríssimo Eric deve ser uns 20 milhões A maquiagem Jackson, não falei isso Pelo amor de Deus Porque eu me baixei Com um amigo Outro dia Ele falou assim Poxa, Eric Outro dia fiz um trabalho Tão lindo Que o trabalho Era pra você fazer Mas eu não tive nem coragem De pedir um orçamento Porque você é grife Mentira Mentira Me peça um orçamento Porque eu flexibilizo Isso é um grande problema As pessoas não deixam contato Porque tá aqui O Barry Zilton Gente, o Barry Zilton Não é ninguém O Barry Zilton Tá lá do outro lado do mundo O que me pagou O que me pagou o preço dela Foi quem ela é Mas se você é uma pessoa Engraçado que uma vez Eu sou muito amigo de Rufo Aí a gente fica sem trabalho É, pois é Porque as pessoas não chamam Achando que é top É caro Uma vez eu recebi um direct Da mãe de uma debutante Que ela falou assim Érica, minha filha É muito fã sua Ela falou que você é amigo de Rufo Passa curso Ela vai fazer 15 anos E eu queria te perguntar Me perdoe invadir o seu espaço Se Rufo podia gravar um vídeo Pra ela Não sei o que Eu falei assim Meu bem Eu entendo Que não é todo mundo Que tem dinheiro pra pagar Mas eu queria Como é aos 15 anos Eu fico até emocionado De falar isso Como são os 15 anos E que ela decidiu Não ir pra Disney Gente, ir pra Disney É uma grande ilusão Eu esqueço Perfeito Eu tenho um roteiro Porque hoje em dia Você senta no outback E você fala assim Ah, você já foi pra Disney? Não, gente Já fui pro Capão Eu já fui pra Itu Né? Pro Jalapão Pro Jalapão Quero ir pros Lençóis Malanhenses Aí eu dei de presente A maquiagem A mãe da menina Ela entrou no estado de choro Falou assim Meu bem, se acalme Porque tipo assim Eu sabia que ela queria fazer Ela não tinha o dinheiro Eu dei a maquiagem de presente E Rússio ainda gravou um videozinho Pra ela desejando um feliz aniversário Então é aquela coisa Como dizia o grande Chacrinha Quem não se comunica Se trombica Então pronto, gente Se comuniquem Que a gente faz desconto Perfeito E aí eu vou chamar a atenção também Chamar a atenção Quer dizer Colocar pras pessoas Que o seguinte Às vezes ligam pra gente Nós atores Aí dá aí o seu cachê A gente dá um cachê E não tem mais um retorno da pessoa Ah, é absurdo isso Não Liga de volta Fala assim Jackson Jackson Podemos negociar isso aí Podemos É mais importante que eu sim Não, não Porque a gente bloqueia a agenda Exatamente Pois é A agenda bloqueada É uma reserva Exatamente Se você não diz um não A negativa Por exemplo Aí Jackson vai e me liga Querendo essa data Fala assim Mas essa data está reservada Mas a pessoa Ela esqueceu de te dar um não E eu deixo de fazer com você Porque ela esqueceu de dar um não Exatamente Várias vezes As pessoas podiam parar com isso Várias vezes Eu falo assim Obrigada Não vai dar Respeitar que nós damos um valor Mas nós temos a flexibilidade Claro Foi bem colocado por Eric Eu fui tão radical nessa coisa de fechar a agenda Que você fez a sua maquiagem Não, eu fechei 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 minha agenda durante 10 anos Eu saí dos palcos A gente traumatiza Traumatiza Eu cansei Cansei, gente Sério Estou voltando agora Com Cristina Leifert Numa viagem É autoral O nome do espetáculo é Atrizes E por sinal Duas atrizes em cena? Duas atrizes em cena E o fundo O texto Nós duas O que se passou com a gente Muito bem O que se passou com a gente Durante a pandemia O que ela viviciou O que eu vivenciei Isso vai estar quando? Dia 3 de outubro Do outubro No Aliança No Aliança Que maravilha Então vamos ficar ligados Já tem maquiador? Olha aqui O menino seu peixe 10% é meu aí Pois então Voltando nisso Que você está falando Não tem não A pessoa liga para você Diz assim Tem um comercial É X Ele falou não É X Y Aí o cara disse Sim ou não Entendeu? Ou se ele dissesse sim Vai falar assim A gente quer muito fazer com você Mas a gente não chega Desse doido É conversa Tem uma conversa Porque ao mesmo tempo Que você nos afaga Dizendo o que quer fazer com a gente É A gente precisa desse arroz A gente precisa desse dinheiro Isso mesmo A verdade é que Ninguém chega para você E fala Eu tenho um trabalho Aí tem muita grana Tem uma coisa Uma coisa interessante Analu Eu falo sobre isso Analu Pare que depois Vamos falar sobre isso Uma experiência Minha E também De alguns colegas Que Ah Cris Eu queria tanto Trabalhar com você Mas a gente Não tem dinheiro Tudo bem Eu sempre topei fazer Principalmente com Formando Mas Cris De direção de teatro De direção de teatro De fazer isso Porque a gente Que é amoroso Mas espiaçói O que aconteceu Como eram alunos Da escola de teatro Formando Então de graça E quem sabe Lá no futuro Também não era uma coisa Tão romântica Assim de minha parte Eu também estava investindo No futuro Desses diretores Muito bem Estar sem dinheiro Chama Cris Estar com dinheiro Chama quem? Qualquer outra pessoa Menos Cris Exatamente Cris Isso aí é outra coisa Importante você trazer aí Aí tem um amigo nosso Que é figurinista Que eu não vou dizer O nome dele E que é uma pessoa Muito amada Cris Absurdo Quando é sem dinheiro Ou com baixo orçamento Chama fulano Quando tem o dinheiro Às vezes o mesmo espetáculo Para fazer um plush No figurino Aí não chama Aí não chama aquela pessoa Que Que colaborou Que deu a mão Entendeu? Então nós temos também Essa vivência Eu vou lhe dizer É o busto dos anjos A mão que afaga Eu vou lhe dizer Eu vou lhe dizer Eu vou lhe dizer Deixa eu falar Esse poema aqui Que ela lhe falou Eu adoro Eu adoro Vês Quem sabe diz Ah eu sei Vamos dizer Vês Todos nós Ninguém assistiu Ao formidável Tempo Da tua última quimera Somente a ingratidão Dessa pantera Foi tua Companheira Separável Acostuma-te A lama Que te espera O homem Que nesta terra Miserável Mora entre Feras Sente A inevitável Necessidade De também Ser fera Toma um fósforo Cadê o fósforo Cadê o fósforo ali? Toma um fósforo Toma um fósforo Acende o teu cigarro Acende o teu cigarro Um beijo amigo É vésperado Do escarmo A mão que afaga É a mesma Que a pedreja Tem uma pedrada aí do fósforo Se alguém Causa Ainda Pena A tua chaga A pedreja Esta mão viva Que te apaga Escarra Nesta boca E te beija Augusto Zan Augusto Zan É isso aí É isso aí Como é diferente Uma mesa Só com atores Gente de teatro E maquiadora As coisas vão acontecendo Sabe o que é engraçado? Porque O último Pelo cascão Que eu fui Estava eu E o Márcio Andrade Sentado Beto Med Aí olhava e falava assim Gente Quem são essas pessoas? Gente Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Floreno, Diogo Lopes Filho Jackson Costa Ricardo Castro Esse que é meu povo do teatro Tipo assim Meio guri né Mas é porque é isso De fato Minha mãe O que eu falei aqui Não foi brincadeira Minha mãe me dava de mamar E quando dava a deixa Ela me entregava Para a camareira Do teatro Castro Alves Eu entrava em cima Em Castro Alves Para dizer o texto dela Depois ela voltava E terminava Então tipo assim Eu literalmente Cresci Junto das coxias Dos teatros Verdade É por isso que eu falo Que a maior herança Que os meus pais deixaram Para mim Foram vocês Porque a gente cresce E vai fazendo amizade Vem os filhos de Jackson Crescer também A gente vê As mudanças Do teatro baiano Porque não só Na maquiagem Por exemplo Eu ia falar aqui agora Esse ano no carnaval Que a gente se encontrou No bloco da cultura Com a Margarita No bloco da cultura Gente Eu me emocionei Mas eu chorava assim Porque ela foi até o 222 Falando do carnaval Chega Estou arrepiado Cada coisa linda Que eu ficava assim Meu Deus do céu Eu amava os mascarados Tinha que deixar essa medalha Para a Rebeca Porque já são 17 ouro Chega de ouro Para você gata Deixa a galera ganhar Está na hora De deixar os outros ganharem Eu sou ex-ginasta Fui bicampeão baiano Largo doce Largo doce Largo doce Fui bicampeão baiano Atleta do colégio Mas você acha que a Simone deixou O Rebeca conquistou O Rebeca conquistou Eu acho que a Rebeca conquistou Ela conquistou Mas eu achei O que eu estou querendo dizer É graças a Deus Que a Rebeca conquistou Ela conquistou E que ela enxergue Que precisamos Dar chance Entre as outras pessoas As outras pessoas Também são talentosas E o talento de Rebeca Só foi visto agora Porque a Simone Teve um problema De lamentar No ano passado Na Olimpíada passada E agora que veio Eu estou cansada De competir com a Rebeca Porque ela Ela é a única atleta Que está no meu nível Então eu precisei Parar para deixar agora Tipo assim É isso Nós temos que dar chance Para o resto do mundo Né Eu sempre cito isso Nas minhas rodas de conversa Eu vi Uma entrevista De É o que maravilha Com É Ai eu me lembro Era um desses É A Mauri Júnior Ela fala assim A Mauri O dia que eu acordar de manhã E perceber Que o que eu estou falando Não faz mais sentido Eu vou deitar e morrer Porque eu estou tirando a chance Da cura da AIDS Eu estou tirando a chance Da cura do câncer Que está aí na fila Da encarnação Então o dia que eu perceber Que as coisas que eu estou falando Não fazem mais sentido O dia que eu perceber Que eu estou falando bobagem Eu vou deitar e morrer Porque eu estou tirando a chance Do futuro Então é isso Né Aquela coisa Poxa Que bom A Rebeca ganhou E Né Depois da ginástica Eu fiz um tempo De ginástica rítmica Inclusive apareceu No Bahia Esporte O primeiro homem do Brasil A fazer ginástica rítmica Com aquela fita Fita, bola, massa Só não podia competir E agora No mundial O conjunto do Brasil Ganhou uma medalha de ouro No conjunto de Três fitas e duas bolas E medalha de prata No conjunto de cinco arcos E Hoje é dia sete Amanhã Começa a competição De ginástica rítmica E eu estou sentindo Com a minha minha divinidade Que nós vamos repetir A mesma coisa Porque se nós ficamos Em segundo lugar No individual geral No mundial Acredito que venha aí Medalha de ouro Medalha de prata Porque finalmente Está na hora, né Vamos Fazer a fila andar Quem já ganhou muito ouro Guarda seu ouro Derrete Faz um dente E deixe o resto Não for no galho Isso que você falou De Simone Braus Por exemplo Cabe pro ator Cabe pro artista Pra dançarina É, a gente chega de Jackson Cosme Pra falar de novo É aquele livro emocional É aquele livro emocional Pra fazer a arte Que a gente faz Você tem que ter Aquele livro emocional É dureza Principalmente vocês atores É atores Que isso que eu estou falando Atores, dançarina Essa dureza Que é Porra, cadê o trabalho Cadê, não sei o que lá Vamos falar da dureza Pra chegar em Reboada É aquele livro emocional É Vamos falar da dureza É o seguinte A dureza é porque Eu estava pensando nisso aqui Na fala de Eric Quando ele traz essa questão toda Da dificuldade mesmo Porque assim Nós estamos com esse filme Sendo lançado hoje Porque Eric falou assim Hoje é dia 7 E a gente está aqui fazendo um teatro Pra quem está em casa Nos assistindo Que esse programa está indo pro ar Hoje, dia 15 Mas nós estamos gravando Hoje, dia 7 Dia 7 A gente me perdoe Não, tá Que perdão o quê? Hoje é dia 15 No teatro não se esconde nada Se fala a verdade Hoje é dia 15 É porque eu estou meio abatido É mentira Hoje é dia 15 Hoje é dia 15 Estreia do filme No Glauber Rocha Isso aí Pra chegarmos Pra chegarmos A essa realidade Desse filme Que está sendo lançado Em rede nacional Nós Passamos por Muitas e muitos Bloqueios Desafios e dificuldades Somos vitoriosos Estou falando nós Nós quatro Nós do teatro baiano Nós do teatro no Brasil Vamos parar um pouquinho Atores baianos Eu acho que no geral Os atores baianos Têm dificuldade De penetrar Nessa panelinha Nacional São poucos atores baianos Que conseguiram conquistar Por exemplo A tão almejada TV Globo Eu acredito Na minha opinião Nem tão almejada Hoje em dia não mais Mas foi bastante Não porque eu nunca Você está falando Porque eu nunca desejei Vamos fazer uma rodada Assim de depoimentos Vamos Vamos começar por você Vervorosos Fale um pouquinho Assim da sua Trajetória mesmo Da sua realidade No teatro As coisas que você fez As coisas que você Teve mais dificuldade Algum tipo de preconceito Que você pode ter sofrido Por ser mulher Fazendo teatro E as vitórias também Alguma Pode trazer aí Um pouco da sua história Nossa Que é pra o povo Entender a nossa realidade Você foi tão longe Eu vim de dança Comecei a fazer dança Desde criança Na verdade A dança entrou na minha vida Como uma terapia Pra minha timidez Porque pra quem não sabe Eu sou muito tímida E pra quem Muitas vezes nos vê Tanto aqui falando Quanto fazendo um personagem Acho que a gente Não tem timidez Eu considero a dor Um tímido Um tímido E a gente A gente esconde E disfarça A nossa timidez Em tantos personagens E aí eu comecei Com a dança E tal Trabalhando corpo Depois eu fui Entrando Numas de Ler um pouco Sobre o teatro Minha mãe sempre me levava Pra assistir Peças de teatro Quando eu tinha 12 anos Eu falei Que eu fui assistir Seis personagens A procura de um autor Fiquei tão encantada Que fui ler o texto Você com 12 Édilo com 9 Em cena 8 Era uma criança Adolescente Vendo outro Tinha 7 ou 8 Aí aquilo ali Me tomou Assim Quando eu entrei Naquela escola De teatro Vou estudar Nessa escola E eu comecei A ler sobre teatro E tal E não sabia Comecei a investigar O corpo E trabalhar Com a expressão Corporal Não sabia Que se chamava De dança-teatro O que Naquele momento Eu estava fazendo Tive muitas dificuldades Em entrar no teatro Em Felipe Santana Resolvi vir Pra Salvador Dificuldades por quê? Porque não tinha Muitos grupos Ou porque Porque tinham Poucos grupos E muito fechados Mesmo Assim E eu vinha De uma turma Que era de dança Tinha uma rixa De dança Com Com teatro E aí No final das contas Eu resolvi Eu quero fazer Escola de teatro E tal Vim pra Salvador Fui fazendo Passei Num vestibular É Minha Minha maior dificuldade Foi Menino Eu vou te dizer Que minha maior dificuldade Foi me manter Estável Financeiramente Nessa profissão Olha que coisa Ele acaba de dizer Que eu sou uma pessoa linda Porque ele só fez Assim, assim, assim E resolveu maquiagem Ele passou meia hora Com a Ana Lúcia Eu preciso mais do que você Que eu sou uma pessoa linda Que eu sou uma pessoa linda Olha só A pele dessa É o batão E a outra De Caetano que é Manhatã Manhatã Chegava Chegava nas propagandas Principalmente Eu era muito chamada Pra nome e tal Pra fazer propaganda Aqui em Salvador Mas aí Quando eu chegava Pra fazer o teste O que é que acontecia 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 Ah, você Quero ver como é que você Consegue continuar falando E ele maquiando Infelizmente Infelizmente Você não faz o tipo Ah, de líbito Porque você não é baiana Ah, é? Aí eu Como assim não é baiana Não, não é baiana Porque você É branca E tem uma beleza Do século XIX Olha só Mas você tem mesmo É maravilhoso Mais da gente Mas Cris Essa dificuldade Não é só sua Acho que é uma coisa geral Essa é a dificuldade É isso Eu sou baiana Eu era mais baiana ainda Então presta atenção Isso Na década de 90 Eu estava Entrando Na Na escola de chá No mercado Olha Um lado de cá Porta barra E um de cá Como falar de teatro Porta barra Um lado de cá Escola de teatro Agora ela vai para o porto também Vai para o porto Outro lado Para não ficar Sim, continue falando E aí durante muito tempo O que aconteceu Eu não fazia propaganda Eu não fazia nada Absolutamente nada Desistir de fazer Qualquer tipo De De teste E tudo mais Porque eu era sempre chamada Ah A menina Continua maquiando Você só presta atenção Eu não passava Eu não passava A do século XIX Aí eu dizia Clássica Aí ligavam para mim Isso Ligavam para mim Cristiane Nós queremos Que você vá fazer o teste Vem cá Vocês estão aceitando Atrizes do século XIX Oi Atrizes do século XIX Porque eu sou do século XIX Ah não entendi Oh amor Não vai fazer eu perder meu tempo Parece uma coisa esnobe Mas é porque eu já estava de sapo cheio Gente Vocês sabem que eu passar Quase dez anos Ouvindo a mesma coisa É desistir Estigmatizando a atriz Desistir É uma vampira Há quase dez anos No século XIX Crepúsculo XIX Crepúsculo nem existia Já estava lá A vampirona E aí acontecia isso Mas aí como é que você saiu dessa? Você fez o teste de Zé assim? Olha Ele botou um brilho ali nos olhos O teste de Zé Ah, de Zé Humberto Vamos falar do teste de Zé Humberto? Você fez teste? Eu não Ah, eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz o teste Eu fiz o teste com o Zé Humberto Sim Foi indicação de Berto Filho Berto Filho Berto, grande atora Aí Berto falou Ah, eu tenho uma atriz para você, Zé Humberto Aí Zé Humberto ligou para mim Falou para mim E a baronesa Oh, finalmente estarei no meu século Estarei no meu século Rodou, rodou Rodei, encontrei no meu século É justamente por isso que eu estou perguntando Porque ela sempre falou Que ela foi classificada como clássica Clássica, clássica Ela vai fazer a barondeza A carina arrevoada e a barondeza Finalmente estava plena do meu século Finalmente chegou o meu século Estava de acordo Estava de acordo com o minha Estava de acordo Quando eu botei a arrevoada Eu tenho um maior desafio O maior desafio para mim Revoada Foi segurar aquele gato Sim, é verdade Eu estava lá na cena Ah, eu estava no set também No gato Que o meu personagem Eu assisti essa cena toda É, olha Para aprender com a gente Eu ficava, eu ficava olhando para aprender Para aprender Essa cena Fale dessa cena Porque é o seguinte É uma cena que nós entramos lá Para pagar o dinheiro dessa mulher Demorou para cair Não vamos dar spoiler aqui Mas a gente vai lá para Meio que cobrar ela umas coisas lá E aí ela tem um gato E é incrível, cara Essa cena que Zé criou Zé Humberto é muito doido, né? Eu faço várias ameaças Essa mulher não cede Ela vai ceder quando Lua Nova O personagem que eu curisco E Dadá Que estão representados Por Lua Nova e Jurema Ameaçam matar o gato Você lembrou agora Chega mesmo E já que só tem uma coisa Eu acho que é uma das prontas Olha só Eu ia falar para você botar um batom Ela já está A baronesa baixou aqui Olha Olha a minha spoiler Eu vou dar isso Você está mais miserável Mais miserável É É brabo, né? E tem um detalhe Baixou a baronesa aqui Você tem pavor Eu tinha De gato Você, Cris, tem pavor? Cris, eu tinha pavor Então isso é interessante pelo seguinte A atriz tem pavor de gato A baronesa ama A baronesa ama O personagem que ela faz E aí, baronesa? E aí, eu levei um tempo Para me acostumar, Cristiane Vai maquiar Edlo? É um danado Daquele gato E tem jeito aí? Eu nem um prejunto Ô, Eric, tem jeito aí, Eric? Já cantei rock and roll Nossa, o Jason morreu É do Piniquim Do Piniquim, né? É verdade Faça um milagre aí, Eric Para a gente ver A mãe dele está assistindo Faz um milagre em mim Eu sei que você é bem feito, Clays Mas, né? Sim Fale, baronesa Eu sou aqui o pessoal de musicar Eu tinha um pavor terrível A mãe eu suava Quando me disseram Que eu tinha que pegar o gato Só olhar para o gato Eu já ficava assim Gente, como assim? Zé Humberto, não Eu tenho pavor Não, você não entende Eu tenho um trauma de gato Eu fiquei atacada Quando eu era criança Sete anos Inclusive o gato Também ficava tenso E eu tinha que ficar com esse gato O tempo inteiro Fazendo o carinho Para poder conquistar o gato Para a cena Agora, é interessante Porque é o seguinte A baronesa está apavorada Naquela cena Porque os cangaceiros Entram para ameaçá-la De morte e tudo mais Isso Então isso Você O que é que você faz Com essa realidade Para aproveitar a profissão? Então, exatamente Como eu tenho já Minha técnica Já é uma coisa assim Que eu sou apaixonada Pelo Eugênio Barba Maravilhoso Dos opostos E aí eu comecei a desenvolver Essa questão Uma emoção que vem Afora Que está aparente É emoção aparente E aquela emoção Que a famosa Que eu já falava Da dramaturgia Que está lá Subrepetitivamente Mas tem alguma coisa estranha Porque a tranquilidade Não é tão tranquila E a raiva Não é tão raivosa E o que aconteceu Que personagem E atriz Se misturando E emprestando Uma a outra Para fazer aquela cena A tranquilidade Da varonesa Equilibrando Afagando E equilibrando O pavor da atriz A tranquilidade A tranquilidade Ela era retada A tranquilidade De segurar a gata A gata A frieza A tranquilidade O amor Da atriz Da baronesa A baronesa Amava a gata Porque ela era retada Ela não comia reggae não Não A baronesa Mas a atriz Morre de pavor De um gatinho Morre de pavor de gato Tinha que mostrar Que é a atriz E mostrou Ai gente do céu O negócio foi tão bom Uma Demis aqui Como dizia O Wilson Mello Uma Demis assim Você tem que ver O que é que essa mulher Faz em cena Nos cinemas Onde você estiver No Brasil Que o Revoada Graças a Deus Está nos cinemas Do Brasil Aqui em Salvador No Glauber Rocha Certo Para assistir Revoada E você ver Esta atriz Que tem pavor de gato Mostrar que é atriz Essa Mostrar que é uma grande atriz Desse gato Desse gato Tem mais pavor ainda É Desse gato Então vá ao cinema Se me desse chance A baronesa Tudo se dava Eu quero lembrar Para cá Para liberar para aqui É isso aí Estamos no ar Estamos no ar Sim Não para não O tempo inteiro Estamos no ar Eu quero lembrar Que antes de começar A gente falou E depois que começou A gente não falou Que Betão Está no filme também E grava direto Diretamente com você Ele é seu parceiro Carlos Betão Era seu cupicha Outra coisa De animais Calma Espera aí Vai chegar aí E você vai falar De vários animais Você falou do gato aí Do gato Eu vou falar Aquele cara grande Enorme Excelente ator Meu querido Meu amor Carlos Betão Bicho medroso Medo é No curral com as vacas Vai chegar aí Quando rodar Vai falar aí O Gil também Gil Não come reggae não Edinho Não Gil não Gil devia ter Matar animais Não 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 Esse copo aqui Ela é tão que subia Na cerca Estou com medo Ele tinha que Fiar a cara Mas guarde aí Você aguarde Que Edlo Mendes Vai falar do amigo Nosso De todos O grande ator Não Foi a primeira cena Do filme Mas deixa ela falar Foi a primeira cena Que você gravava Na vaca Um ano depois Eu encontrei Não Mas vai lá Volte ainda pro set Você tava lá Com o gato Então Aquele gato Ela Não me garantiu Que era mansinho Olha Porque eu sou Eu tenho trauma De gato Eu tenho pavor De gato Só em olhar Pra esse gato Eu tô com vontade De subir No telhado Dessa casa Aí não É ótimo Mansinho Realmente era mansinho Eu passava a mão Essa mão Vai ficar tremendo Gente Olha Entra no personagem A mulher era louca Pelo gato Aí na cena Que Ana Lu Arranca O brinco Uma coisa Espetacular Aconteceu De conexão Comigo E aquele gato Porque Ele Eu deixei a minha mão Cair E ele veio Até a minha mão E se anionou Na minha mão E aí Eu fiquei tão emocionada Te consolando Que eu não sei É Eu não sei Eu não sei Se era eu Ou a baronesa Que estávamos Com aquela relação Com aquele Uma coisa inacreditável Os dois Porque você falou Uma coisa bonita É um equilibrando o outro A baronesa só existe Por causa dessa crise Que tem uma história No teatro Na escola de teatro Tem uma história na vida Que dá vida Aquela baronesa E ela fica lá no papel Os personagens À procura de um autor Édilo Eles querem que alguém escreva Que na verdade É um metalinguagem Sim Exatamente E o personagem Que escolhe o ator E essa relação Personagem e ator Também tem um pouco De relação com o espiritismo Com o conomblescismo Com essa coisa Todas as incorporações Você está ali Como um cavalo Quando você chega Em um estado De concentração O personagem vem Minha mãe Por exemplo Ela tinha uma coisa Que ela tinha o perfume Do personagem Então ela se arrumava E botava o figurino Quando dava o terceiro sinal Ela disse que botava O perfume do personagem Que ela disse Que o personagem vinha Aprendi com a Aryl Desse É A Bústiga também faz isso Com a Ebra e Bústiga Eu maquiei ela Antes de ontem Com a Ebra e Bústiga Tem outra coisa também E aí só sobre Essa coisa do perfume Quando nós fazíamos Boca de Ouro No trem de ferro Dentro de um bairro Sim Maravilhoso Maravilhoso Nós começamos a fazer isso também Então cada ator Entrava com o perfume Então o que eu queria dizer Para linkar com isso Eu acho que a baronesa Te viu tão tensa Com o gato Porque ela fez assim Baixou em você Baixou e salvou E aí a baronesa fez o que? Salvou o seu medo de gato E aí você se emocionou Olha que coisa bonita Que coisa Um ano depois Um gato me adotou Olha aí E hoje eu sou das maiores gateiras Eu acho também Que o nosso estado emocional Reflete na nossa Nosso desempenho Do trabalho Eu por exemplo Em Revoada Eu ganhei o prêmio De melhor atriz Vocês lembram disso né? E eu estava apaixonada Vocês lembram disso né? Não eu quero dizer Porque eu acho que Eu gosto de ver com a outra Eu estava apaixonada Durante a filmagem inteira Eu estava namorando Eu estava namorando com o Neto Então assim Você fazer um trabalho Que você está amando Todos os dias O trabalho sai bonito Eu acho que isso Interfere Sem tesão não há solução Sem tesão não há solução Não há solução Eu acho que isso ajuda muito Edwin uma vez falou Eu estava com alguma peça Ele fez Você está namorando com eu não sei quem? Aí eu falei não E eu estava Mas eu falei para ele que não Eu quero escondido Eu falei não Ele fez Ah porque todo trabalho Você namora Com alguém da Lega Não adianta nem mentir Compartilhe né? Não adianta nem mentir Então Vamos chegar então Na história de Betão Carlos Betão Grande ator Medroso de que? De vaca? E ele fazia um vaqueiro Olha que surreal E ele fazia um vaqueiro Um vaqueiro Ele era um coiteiro Ele era um coiteiro Coiteiro X9 É Dessa né? X9 E entregou Entregou Aí rapaz Quem chega lá A primeira cena Caiu com a cara Não a primeira cena do filme Por ter entregado Não Ninguém rodou Foi a primeira cena Que foi rodada do filme Eu Gil Fale mais perto do microfone Eu Gil Todo mundo precisa ouvir isso aí de Betão Eu Gil E o cagoete Do X9 Do personagem Betão Aí chega lá É você né? Você só fala Edno Enquanto você tá falando Eu vou pedir pra W W tem alguma imagem Que você possa trazer aí? Aquela que eu te falei Que tem uns coros Que aparecem em uma sombra É Betão ali O cagoete Que aparece por trás do coro Se você trouxer pra gente Só que é o seguinte Só que é o seguinte As vacas iam pro pasto Cinco horas da manhã Cinco e meia Rapaz Sabe como é cinema né? Até botar a câmera Até isso Rapaz Já deu o almoço das vacas Deu Deu sete Deu sete e meia As bichas já estavam em passe E eu tenho uma coisa Como ator Que eu não tenho medo De me machucar Eu não tenho medo De me ferir Eu sou muito Visceral Bravo Você é Eu sou muito visceral Eu também sou por aí Uma vez eu cheguei em casa Tinha um comentário Num jornal assim Edlo está excelente Numa tal peça É um ator muito visceral E eu tô Visceral Visceral Aí eu disse Minha mãe Eu faço peça Eu faço isso Faço aquilo E o pessoal só me chama De uma De visceral Por que isso? Minha mãe Ela fez Por que você tem visceral Cleide Mendes Grande Cabeça Aí eu fiz assim Aí eu fiz assim Relaxei Relaxou A mãe resolveu tudo Voltando Aí nunca Rapaz Cinco da manhã As vacas Não E com aquelas Aupercatas Rapaz Eu chegava na cara Da remata Eu me perdoei Mas era da minha personagem Eu dava broca assim Pra o curral ficar Pra assanhar o curral E piorar a situação De Betano Aí Betano falava assim Pelo amor de Deus Não faça isso Olha Betano Eu achava Eu achava que Gil Tinha medo também E Gil falava assim Bota pra quebrar Gato Gil Gil é miserável É Edlo Mendes Na pele do personagem Na pele do personagem Olha Cara Aquela ruasa Eu vim Eu vim contando Gato faz Não Gato era uma entidade Eu vim contando A história De Nalu Pra pra Nalu Rapaz Eu tinha Eu vou falar uma coisa Muito séria Poucas pessoas sabem Fale mais perto Eu perdi Eu perdi Um filho Com uma atriz baiana Que eu não tenho direito De falar o nome dela Porque eu não tenho É Direito de falar Porque eu não tenho Perdi um filho Com seis meses Ela Com seis meses Dez anos Dez anos depois Minha 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 Agora eu posso falar O nome Karen Borges Martins de Azevedo Ficou grávida De meu filho Gabriel Martins Mendes Ela grávida De oito meses E meio Eu me Me mando Pra Chapada Diamantina Pra fazer o filme Sendo ok Inacinha A mulher Do seu personagem A mulher Do meu personagem Foi pego Pelo bando Que estava Com o Lampião Grávida E o seu personagem E meu personagem Consegue escapar A volante Pega A personagem dele Lá Não O filho Ela foi Estripada Vamos dizer assim Imagine Eu Com minha mulher Em Salvador Gravidamente De oito meses E meio Fazendo o personagem Gato Depois de ter Perdido O filho Há dez anos Atrás Que foi Uma pancada Pra mim Foi um trauma Muito louco Imagine o ódio Que eu criei Dos macacos Da volante Eu queria Se eu dissesse Morro na parede Eu morro Sabe como é Rapaz Que louco Eu não sabia não Édno Que louco Que loucura Meu filho Nasceu Na Sagrada Família Eu tava falando Com a Nalu Paguei o dinheiro Na parte Na parte particular Da Sagrada Família Na cena Do barco Ela não lembra Dessa cena Na cena Do última cena Do filme Do barco Lá Na ribeira Ali Eu tava Eu tava É porque ficou Uma cena pendente No barco Não lembrava disso Não Você lembra disso No barco Ela não lembra disso Ela não lembra disso Você tava Eu tava Jackson Meu filho nasceu Naquele dia Naquele dia Dentro do filme Ele Ele tem 17 anos Ele tem 17 anos E X meses Aí a gente pode falar um monte de coisa a respeito disso aí Pra quem tá nos vendo e tudo Ou ouvindo Na nossa realidade A gente tem que ir pra cena Pra falar às vezes da realidade de um personagem Muitas vezes a gente já viveu coisas semelhantes E tem que fingir que tá vivendo coisas que a gente Parece aquele poema Um poeta fingidor de certa pessoa O poeta Eu sempre gosto de dizer que o poeta eu faço também mudo pra nossa profissão O ator O poeta é um fingidor Ele fingir tão completamente Que chega a fingir que é dor A dor que devera A dor que devera sente Eu me agra... Continuei porque eu me emocionei aqui Não, pela história de Adlon mesmo É punk Porque ele teve que ir ali Às vezes tá passando pela mesma situação Naquele mesmo momento Quem tá nos vendo Quem quiser ver essa cena Essa cena Esse cara chega Porque é o seguinte A gente pode contar um pedacinho Ela vai contar o filme todo Nós fazemos Aqui A Baronesa não Mas fazemos o filme Mas nós fazemos um bando Que é um subgrupo Do bando de Lampião Que nesse momento Tá sendo comandado Por Lua Nova Salve-se quem puder Lua Nova e Jurema Ou seja Curisco e Dadá Que não pôde usar o nome deles Por conta de grana Se tivesse grana Pagaria a família Os direitos Você vê a realidade O cinema Seria muito mais interessante Que fosse Curisco e Dadá Porque é a história deles Comandando o subgrupo De Lampião Nós estávamos Numa margem do rio Esperando amanhecer Para atravessar Para nos encontrarmos Com o Lampião Gato Todos nós no grupo Aí Gato vai na frente Nada Sei lá como é que você vai lá E vê o massacre Do bando de Lampião Inclusive com o Lampião Vê essa cena Da mulher dele Sendo Violentada Pelos Os Capalhas Os volantes Os macacos Os macacos Volante E volta Essa cena É Édilo vem todo molhado Transtornado Nossa que coisa linda Essa cena é Eu quero ir Eu tive que fazer Dente de ouro Eu tive que fazer Prótese Dente de ouro E tem uma outra cena Jackson Que eu me recordo muito Eu me recordo muito De uma outra cena Que é Édilo Gato Andando assim Gritando Com a cabeça na mão Que ele acabou de decepar Ele sai revoltado E vai De uma outra De querosene Para conservar É o Transtornado E aí ele me conta hoje Vindo para cá Que Naquele momento Ele estava Completamente Transtornado mesmo Porque mexeu com tudo Bota todas as revoltas E todas as O personagem A gente usa a favor O ator Em uma Uma alquimia Uma alquimia Das emoções Que muitas vezes Se a gente não tiver Saúde mental Não tiver Se o controle Pode embarcar Embarca Embarca Mas aí é interessante Porque é o seguinte Nós O próprio bando De cangaceiros Todos eles Desde Antônio Silvino E tudo mais Tem sempre As opiniões Divididas Eram bandidos Eram justiceiros Eram Enfim São pessoas Que também De alguma maneira Estão ali Tomando As Sei lá As dores Também De muitas pessoas Da realidade De muitas pessoas Em busca De reivindicar Aquilo Para alguma Autoridade Opressora Política E tal Uma revolução Toda revolução Tem sangue Cada cabeça Que assistiu o filme E cada cabeça Que sabe qual é a realidade Do cangaceiro É que vai ter Também a sua opinião Sobre aquilo Ali Mas que tem também Isso Tem também A revolta Daquelas pessoas Por alguma razão De família Como é o caso Do Lampião Por que ele vira Cangaceiro Para vingar Mas enfim E essas coisas Todas aí Que às vezes Passa ali Na vivência De um cangaceiro Ou de uma cangaceira Para quem é Que entra Nas mulheres Tem coisa Que é a coisa Da alma humana mesmo Alguma revolta Que eles postaram Para fora Na mala E muitas pessoas Seguiam com eles Espontaneamente mesmo Porque não queriam mais Viver a vida Que viviam Presa dentro de casa E tal Não, eu quero liberdade Eu quero ir com vocês E ia Em busca de uma vida melhor Mesmo que fosse Daquela maneira Que era a maneira Que eles compreendiam Que podiam reivindicar Algumas Tem coisa Tem coisa Vale mais perto O público Não vai sacar Porque isso é uma coisa Muito particular Do ator É assim Eu Contei essa história Toda aí Da gravidez Eu estava tomado O ator Tomado O ator Nessa coisa Mas tem coisas Que eu penso Para mim Como ator Eu poderia ter sido Mais Mais colorido Num determinado Momento do filme Poderia ter sido Mais técnico Nas interpretações Poderia ter sido Poderia ter sido Mais Assim Mas Eu acho Que o que O que foi entregue Por mim Era aquele momento Eu acho Um momento Não tem som Aqui Mas a gente Deixa o som Para o cinema Para você Assistir Olha essa cena Alucinada Olha esse camarada Que chega aqui Isso é completamente Alucinada Isso aí Aí já é Olha a baronesa É uma alucinação Completa Isso é uma alucinação Completa Essa cena Essa cena Na casa da baronesa A que se morrer A que se morrer Um pouco Da técnica Aquilo é demais Você vê A própria Liz Regina Pedia para não Não regravar Porque Um arranhão Na voz Vale muito mais Do que aquela técnica Sabe Olha a caralho Eita O filme esquentou ali Mas é Você falou De a Liz Tem gravações De Raul Secha Que ele erra A hora de entrar Um segundo Aí ele faz Uma coisa Aí ele volta De novo E olha que brilhante Tem uma riqueza Nisso Pra que fazer De novo Se aquela interpretação Ele acelera Em curvas É uma característica Também que é nossa A gente tem Uma interpretação Diferente do resto Do país A gente tem Uma coisa teatral Uma coisa Que chamam de Como é A dor Interpretação Action Ah esqueci agora Axé Action Vai ter que achar Uma rainha do Axé E o rei do Axé No teatro Pois é Mas eu também concordo Na música A gente tem Um negócio diferente A grande base A grande potência Musical brasileira É Ivete Sangalo É Carlinhos Brau É Caetano Veloso É Maria Bethânia É a Bahia É a Bahia gente Então assim A gente tem Pouquinhos por ali Tem uma galera Do Sudeste E etc e tal Mas se você for parar Pra perceber Quem é que tá na Globo Quem é que tá na Record Quem é que tá Em todas as emissoras Quem é que tá fazendo show Quem é que lota O Carnaval da Bahia Quem é que lota As bicaretas do Brasil Os povos voltavam 40 anos atrás 50 anos atrás Ó Tom Bastos Regina Dourado Regina Dourado Eu não sei se você vai celebrar Não é Eu não sei se você vai celebrar O curisco Do Não é suave Não é suave Não é suave Fale o microfone mais Trabalhando com sua mãe Trabalhando com sua mãe Frida Gutmann Trabalhando com Frida Gutmann E o Despenser E o Despenser Maravilhosa Jurema Pena Jurema Pena Eu era um maluco Eu fazia Não tem nenhuma suave Eu era o personagem principal A lenda do índio Peewee A lenda do Peewee Era Peewee Era meu filho Você era meu filho Você era meu filho Eu era o chefe da tribo Ouça a loucura Ouça a loucura Eu saia da lenda do índio Peewee Que eu ficava o tempo inteiro Full time Basicamente em cena Me picava pra sala 5 Fazia 2 perdidos Numa noite suja Com Agnaldo Lopes Com Agnaldo Lopes Que eu amo Grande ator E me picava pra fazer 7, 8 personagens Apenas meus amigos Sacando Você ficava Você me esperava Um copo de Baratá e pó Pra poder você ter energia Pra fazer apenas meus amigos Que era eu, você Ali, as noites E da Guttman Ali, as noites Cada um fazia 7, 8 personagens E ainda ensaiava Cordel Vida e Vesco Com Aril do Beda Aril do Beda Rapaz, não sabia Eu não sei Eu não sei como Eu vou tomar tanta energia Em primeiro lugar Eu quero pegar seu endereço Que eu vou te dar Uma cópia do cartaz Eu quero Uma cópia do cartaz De Apenas meus amigos Você linda Vou te dar Uma cópia do cartaz De Piuí Da Lenda de Piuí E eu tenho Uma curiosidade Da Lenda de Piuí Porque eu já era Um pouquinho maior E eu decorava Os textos De minha mãe E minha mãe Fazia um urubu Urubu Que ela entrava em cena E falava De manhã Nasce o dia De tarde Vai sumindo E depois Sumiu de vez Ai Deolindo Quis me matar Só tinha fera Cira Deolindo Quis me matar Frida Gut Mas você Ela Eu Elisa Mendes Elisa Mendes E é lindo O cartaz Te deu honrosa O cartaz Todo de lápis de cor E um dia Eu entrei em cena Na hora que minha mãe Foi dizer o texto Criança E falei o texto Deolindo Quis me matar Você entrou por sua conta Por minha conta Diga de novo Como é que era dia De manhã Ela fazia assim De manhã Nasce o dia De tarde Vai sumindo E depois Sumiu de vez Mas não pense Que é sempre assim E eu não era assim Minha mãe Eu sou muito bom De imitar Gente Eu vou começar A trabalhar com isso Agora E aí eu tava Na plateia Assistindo E aí eu subi Eu acho que era Na sala do coro Então o papo Era baixinho Não, no Martim Gonçalves O palco era mais baixinho Era baixinho Eu subi Em cima do palco Era baixinho Entrei na frente Da minha mãe E minha mãe Usava uma fantasia De urubu Que tinha um negócio Grande Na cabeça É E aí eu entrei Na frente dela Assim e falei De manhã Nasce Show de bola E ela não te matou Não? Não, Deolindo Que ia me matar Mas minha mãe não A mãe deixou O urubuzinho Falar O filhotinho E uma hora Que eu pronto Foi na época De Irmanduzi Lá Nas obras Sociais de Irmanduzi Que eles fizeram a peça Que era Débora Santiago Piscite 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 Pivete Pegava Pedra Paralepípedo Botava dentro Da bolsa de manhã Pra minha mãe Pegava a bolsa A bolsa pesada Piscite Seu pirracinto E aí um dia Eu entrei Na coxia Me vesti de freira Aí na hora De descer No final Olha eu Todo de freira Vestido de alstado É um livro Também Esses meninos Filho de atores E atrizes Filho de freira E Moisés Que é um lugar Muito lúdico Que a criança Quando vê Se encanta Quer brincar ali E nós Que somos atores E atrizes Somos eternas crianças Entre aspas Brincando com esse Brinquedo maravilhoso Que são os personagens E conhecem bastante O teatro baiano Porque é Ali Eu acho Uma criança Muito sortuda Por ter sido Criado Parido E criado Por Moisés e Frida Hoje em dia Na verdade Eu acabei de terminar Não contei pra ninguém ainda Inclusive eu vou convidar Ricardo Castro Pra me dirigir Eu escrevi um musical Sobre a minha vida Porque eu começo Com essa história Da arte Dentro da minha vida Aí eu vou pra Alemanha Faço musicais Aí descubro Que eu sou um bom cantor E aí a gente fica Nessa mistura Da dança com o teatro Com a arte E aí depois você percebe Que foi de criação Que foi dessa coisa Da gente ser Ter tido a sorte Ter sido criado Por parentes Que vieram da arte Porque se meu pai fosse Dentista E minha mãe fosse psicóloga A minha vida seria Completamente diferente Poderia ser Uma pessoa de teatro Ou não Só que aqui não Você já tem Todo o ambiente Meu pai era baixista Pois é E meu terapeuta Grande Moisés Um baixista Um músico fantástico Meu terapeuta Fala pra mim Esse café Esse café Ralinho Tá uma delícia Eu queria mais um pouquinho Você quer mais E não tem aqui Eu queria mais um pouquinho Esse café Então vamos pedir Esse café É o café O Jair esfriou Mas vamos ver Eu também Vamos ver se tem algum café Que a produção possa trazer Eu acho que eu nunca Eu gosto Mentira Você acabou com café Na garrafa térmica tem Édilo Mas voltando A falar o que a gente tava falando Meu terapeuta falou assim Eric você é músico Você é bailarino Você é maquiador Você é artista E você é ariano ansioso Você vai ter que escolher Um desses Pra você não enlouquecer Aí eu escolhi a maquiagem Mas continuo na Concebe Faço aula de dançar Eu procuro Nildia Fonseca Nildia é mãe Minha mãe preta Minha amor da minha vida Vou voltar agora Pro balé clássico também Porque é aquela coisa né A gente sai da dança Mas a dança não sai da gente Então ao invés de ficar dançando em casa Agora eu decidi voltar pra dança também Esse café acabou Não sobrou nenhuma gota O café Bota uma gota ali E a Holanda trouxe uma garrafa Do café que Edilo bebeu todo Praticamente Tinha um terço da terra Obrigado Yolanda Olha A Ana Lúcia deu bem Olha essa vez ficou mais forte Então Edinho Vamos falar de Edinho Porque Edinho Antes de abrir as câmeras aqui Edinho falando Porque saiu uma nota no jornal Falando do grande ator Edilo Mendes No filme Recoada Filho de Cleise Mendes Eu falei assim A sua sorte é que você é filho de Cleise Mendes Mas eu me irritava também Uma época Você é o filho de Fred Agustin Eu não sou mais o filho de Fred Agustin Dá tempo de eu ir no banheiro rapidinho Dá Dá tempo de você ir no banheiro Ele vai fazer no banheiro Mentira Ele vai brigar que o café acabou Vai lá e vai mandar para o professor E comprar outra garrafa de café Mas aí Cleise Mendes Que figura linda e maravilhosa Feliz é a Bahia que tem uma Cleise Mendes Para nos ensinar a dramaturgia E Cleise informou Dentre tantas outras coisas Cleise Mendes Além de uma grande atriz Elisa Mendes A Elisa é uma atriz maravilhosa E diretora Cleise formou tantos dramaturgos Nós temos muitos dramaturgos Vários grandes dramaturgos Que são frutos dessa cabeça Zeca de Abreu Vocês viram essa última performance De Zeca no Porto da Barra? Não vi não Eu vi fotos Mas não vi ao vivo Ela assiste Está no Instagram dela É de uma delicadeza E ao mesmo tempo De uma força brutal Porque você não sabe De um despudor É um despudor Mas você sente uma pena E ao mesmo tempo Você comemora Que ela está fazendo aquilo É outra artista Que fez as comédias do fim Com a comédia do fim De Luiz Marfuz Marfuz me amou um beijo Com a sua mãe Sua mãe fez também Elas faziam cenas juntas Hebe Alves fazia Aquela boca linda Maravilhosa Hebe Alves Só a boca Aparecia em cena Ela ganhou o primo Só com a boca A mulher Falando maravilhoso Linda Acho que eu assisti aquela peça Uns 20 vezes no ensaio E umas 40 vezes Já na Já na Na vera mesmo Eu sou novo no teatro Jackson Seu estúdio é lindo Parabéns É a XC Muito legal E esse Esse pode Que pode tudo Esse pode.com É muito gostoso Porque eu estava toda Nervosa Eu gosto de entrevistar Se é entrevistada Eu fico mais tensa Já cheguei o sapato Há muito tempo Mas é uma delícia Porque a gente fica no papo Na coisa gostosa À vontade Sempre é bacana As pessoas gostam Mas nunca foi Como está sendo agora Porque assim Como está sendo agora Eu digo aqui Nós aqui Que eu estou achando maravilhoso Porque entra aqui Uma turma de teatro Um monte de gente Que se conhece Um maquiador Que está fazendo Como é? Uma hora e meia De conversa Eu pensei que só tinha Cinco minutos E eu quero aproveitar E dizer Jackson Que você é um grande Companheiro de cena Você é um ator Muito generoso A gente já fez Eu trago o Pix pra ela É verdade Quem me der Eu vou te passar o Pix É verdade Porque assim Eu já fiz muito trabalho Com Jackson E assim Jackson é mais experiente Do que eu Jackson Sucesso nacional Um ano só mais Já fez muito mais coisa E eu chegando Jackson Sempre me recebeu Muito bem Sempre foi generoso Sempre teve cuidado Sem nenhuma soberba Sabe? Sem nenhuma arrogância Nossa, Jackson Muito obrigada Você nunca lhe disse isso Eu aproveitaria E só me lhe disse E agora Você é realmente Grato por dizer isso Mas essa nossa profissão É pra isso É o mesmo Olha, Jackson Eram loucos por você E eu, Laura Jackson Eu bonito pra caramba Ele também Ele poderia ter Eu bonito pra caramba Ele bonito pra caramba Você é gato Eu também Ele poderia ter Ele poderia ter Algum resquício De De, como é Rivalidade Rivalidade É Cara Mas isso que você falou Poxa Cara Sempre Presta ativo Em cima Generoso Bacana Generoso Mas aí Minha cara Aquela nossa cena Saiu, na verdade Porque você é você É sim E você é você Não, a gente ensaiando A gente ensaiando Aqui a rasgação de seda A gente já fez Muito papel junto Muito trabalho A gente ensaiando Revoada lá E falava assim Eu acho Que ela não tá querendo dizer isso não Eu falava É Jackson É mesmo É mesmo Aí Jackson Com jeitinho dele Eu nem lembro Eu nem lembro disso Às vezes você fala Assim, não Interpretação de texto Você falava Ana Lu, será que ela tá querendo dizer isso? Olha aqui Ele responde isso E você fala É mesmo, Jackson A gente tinha percebido Sabe assim Com todo cuidado Olha que eu sou inteligente Da gente fazendo Aquela cena é bonita Que cenário era aquele Não é? Tinha os corpos Isso É W Se você puder Eu falei Eu falei mais cedo Ele não conseguiu ainda Mas se você achar Essa cena Que começa com o Betão Numa sombra É a cena Que ninguém está falando É uma direta É um costume É um costume É Muito linda A proposta A proposta A cenografia é muito linda Mas aí Betão fez o que? Betão falou pra mim Cris Bora fazer Como a gente fazia antes Ligado assim Vamos fazer teatro Eu disse Bora Pronto A gente vai fazendo texto Aí foram filmando Enquanto a gente foi fazendo Aquilo ali foi teatro Sabe? Teatro filmado Então Eu tinha uma Vamos dar Nossa pegada Nossa pegada Ele sabia o meu olhar O jeito Eu sabia o jeito De ele levantar a mão Nuances Nuances Entendeu? Um bate bola Você eu nunca tinha trabalhado É Eu conheci você Muito tempo Através de Betão E tal Mas aquela passadinha Assim Oi tudo bom Tudo bom É Jackson Tal Mas aquela cena Aí você chega Com todo um carinho Com toda uma proposta Sabendo da minha Da minha dificuldade Eu não sabia não Eu não imagino 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 Aquela cena Da Aquela cena Da Macbeth Das três Da baronesa Da baronesa Para geral Para geral Para o ator Para atriz Para técnico Aquela luz É quase P.B. Mas o que Cris está falando Que é interessante Também É o seguinte Que aí Quem é de fora Pode não saber Como é que é A nossa profissão A gente pode Nunca ter se visto E fazer uma cena De afeto De carinho Total Na hora que chega No set Isso é uma das belezas Da nossa profissão E você traz Isso que eu não vou falar Essa segurança Essa segurança Quer dizer Eu já tinha um animal Que tinha medo Um gatinho Um gatinho Um gatinho Que a mulher se tremia toda Aí vem esse gatão Desculpa Viu? Vem esse gatão Na minha frente enorme Agarra ela Aí eu Meu Deus Agora que eu vou Se demorar Com um parabelo Na mão Com uma arma Uma lâmina Essa foto é linda Essa foto está por aí Pelas mídias sociais Gente E ele conversa com a gente E aí trabalha E tal Eu disse Caramba Parecia que conhecia Esse menino Apresento Sim menina Pode falar menina Mas é isso A profissão Uma delícia Ela é tão profunda É tão profunda Essa nossa A gente pode ir Em camadas tão profundas De nós mesmos Através Você traz a proposta Você traz a proposta Eu embarco na proposta Daqui a pouco Não é que parecia Que a gente gatinha Mas eu acho que isso faz parte Da arte Do teatro E do cinema Eu trabalhei num cabaré Lá em Stuttgart Na Alemanha Onde a cada três meses Era um show assim Tinha um palco Tinha um palco No centro Era como se fosse um circo E meses Onde as pessoas Compravam menu Para jantar E assistir um estatáculo Então a cada três meses Eram artistas diferentes Cirfenses Malabares Mágicos E etc De lugares diferentes Do mundo Mas a cada três meses Era um show novo Com pessoas novas E eu tinha Eu fazia exatamente isso Eu me apegava Às pessoas Só que depois de três meses Elas tinham que ir embora Eu sofria Mas eu sofria Num grau Que eu tinha um diário Nessa época Que eu cheguei A escrever um poema Que eu dizia que Dentro da coxia A vida é como Uma estação de trem O trem chega Com os passageiros E às vezes E tem horas Que o trem chega Para recolher os passageiros E ir embora E a gente tem que aceitar E se ir embora Porque quando vocês Do começo Da época dos ensaios Para a apresentação Aí na hora de ir embora Dói Tem que ter um desapego De personagem Essa parte é difícil Eu não consigo A gente quando faz cinema Que a gente viaja Fica longe Que fica um mês Um mês e meio A gente cria uma família E quando acaba Fica vazio Quando acaba Para voltar A uma normalidade Nossa De contentamento É mais difícil Teatro Teatro É a mesma coisa Já que se teatro A gente convive ali Vezes E ainda assim Também É difícil Quando acaba uma peça Que você faz Uma atividade Com o Frida Gutmann De pivete Mas Frida era uma pivete Não era uma pivete Era uma menina Aí eu tratava Com um pivete E a gente tratava Com um pivete Rapaz Então Chamou de novo Frida Para fazer essa peça Frida Gutmann Era para a Lealind Era para a Lealind Ela era um pivete Eu quero ressaltar Sim Da dica Pode falar Pode ressaltar Depois eu quero que você Fale Do seu processo Em Reboado Dificuldades Que você teve Se teve Eu quero ressaltar A beleza do filme Das locações A direção de fotografia Porque só por isso Já vale a pena Vocês assistirem o filme Nossa Aqueles lugares mais bonitos Da Chapada Diamantina Vocês tem que assistir E o filmamos em Andaraí Andaraí E Gatú E Gatú Chique, chique Chique, chique de Gatú Aquela cidade de pedra Que é a cenária Toda de pedra Aquele lugar que era Bem plano Aquele lugar alto Que a gente subiu Que era grandão Que lugar é aquele Andaraí Que acha uma arma Escondida Que tem uma cobra Isso Porque é quando te pica É quando a cobra te pega Que você depois passa mal Filmamos em grutas Na Lapa Doce Não Só quando o povo Chega lá Vai ver Mas imagina Se o cangaceiro Não foi picado Outra coisa É o elenco do filme Vamos tentar lembrar Todo mundo Carlos Betão Aldri Anunciação Caio Rodrigo Caio Rodrigo André Avilela Sérgio Teles O baiano Carioca Carioca baiano Bernardo Cissa Cissa Começou o nome de Bernardo Bernardo Del Rey Del Rey É sobrio de É sobrio de Geraldo Del Rey Olha só Essa menina Adria Andrade Lembra que ela também Tinha participação Quem mais Sérgio Teles Gil já falando Gil Teixeira O figurino de Maurício Martins Isuarte Isuarte Júnior Amor A maquiagem de Will Eu vou lá Eu fui lá no Boca de Cena E Maurício lembra Que teve uma cena Do meu personagem Que Isuarte Júnior Consertou a roupa Em cena Isso aí é Rapaz A cena rolando Tinha alguma coisa Na calça Se não me engano E Isuarte veio Deu uma costura Um negócio assim Que só conversando direito Com ele Pra poder Só Isuarte Só Isuarte Com esse nome Isuarte Ah menina Quem mais de atriz Uma daquela menina Na Lutavares Na Lutavares Bem branca Nayara Nayara Andréia Vilela Andréia Vilela Andréia Vilela Falei Andréia Vilela Eu tenho até falado com ela E também Vamos falar da beleza De alguém Tomara que não De alguém Perdoe Me perdoe Estou fazendo a captura A beleza do roteiro José Humberto Dias Grande roteirista O roteiro Nunca consegue passar o roteiro Todo por um filme Fazer igual Tá lá Mas o roteiro É a coisa mais linda do mundo E o filme conseguiu também É E aí é legal você falar isso Analu Pelo seguinte Teve que ter cortes No roteiro dele Que é belíssimo Que encantou a equipe de cinema De São Paulo Que veio pra cá Pra fazer Eles vieram Quando leram o roteiro E teve que mudar O roteiro Por conta disso aqui É importante a gente falar Porque o cinema É caro De fazer E a gente precisa ter Agora a gente está Num momento melhor No Ministério da Cultura Dando mais suporte Ao cinema Mas a gente saber Que é preciso dar Muito mais O governo do estado Da Bahia Precisa apoiar Mais ainda O cinema Pra gente não fazer O que foi feito Com o roteiro de Zé Embora É bom dizer também Que pela criatividade dele Enquanto diretor Roteirista E tudo mais Ele Teve uma flexibilidade ali Pra poder cortar O que O capital Sim E hoje em dia Como é que estão rolando os filmes E criativamente Manter Hoje em dia Hoje em dia Era câmera pesada Você tem que ter aquele assistente Maromba Pra poder segurar a câmera Enquanto câmera descansa 35 milímetros É acetato Então O que mais a gente fala Desse Revoada Pra ver se eles Tinha ficando nua Tinha ficando nua Fica de blusinha De calcinha Porque ficava Ficava nua no filme Foi lá na Naquela biblioteca A cena era Espaço X No teatro Nós fizemos teste lá No teatro Aí Zé Humberto Falou pra mim Ligou pro telefone Falou assim Na Lu Tem cena de nua Você tem cena de nua No filme Aí eu falei Mas eu não tenho problema Com nudez Não Inclusive você me disse Que assistiu Eu me lembro Eu fico nua E eu me lembro Aí ele falou Mas eu me lembro Só aparece um peito Senhor Falei Mas eu tenho dois Só um Não aparece em peito Eu tenho dois Mas eu tenho dois Eu tenho dois Todos também E o resto Todos também Você quer que eu vá E te mostrar? E aí Sim E aí Daí depois você vê Outras etapas Eu fiz um teste Também lá no Espaço X Nu Com câmera ali do lado Ele Botando o meu personagem Numa situação Que a gente viveu Qual era a ideia Qual era a ideia Era o cara Ter a possibilidade Eu fiz o teste Com o Betão De sustentar De chorar De se emocionar Ou seja Ele botou E me deu pra mim Uma coisa Que foi um dos testes Mais bonitos Que eu já fiz Na minha vida Emoções extremas Com ele E sair de um estado Emotivo pra outro Porque é o que Os cangaceiros vivem É o caso Do seu personagem Em gato Ali tudo Que é pra ele Ver a capacidade Que nós Nós todos Temos Pra Atender a regência dele Enquanto diretor Quando tá dirigindo A gente naquela cena Então foi um teste Bonito Ali Uma hora Ele queria que eu me Preparasse pra chorar Eu falei Pode dizer ação No teste Mas tava pronto Porque ele me deu O suporte Eu esqueci de falar isso Eu fiz o teste Com o Betão E ele aí Queria ver o meu nível De emoção De entrega No espaço De cueca Pra Betão também E a gente tinha que brigar Uma coisa assim Aí ele me chama Nessa época Eu não tinha O WhatsApp Não tinha acesso nela Me chama Na casa dele Lá na boca do Rio Jardim Amação Um negócio assim Patamares Aí me chama No escritório deles Olha A situação É essa Essa Enlouqueça Aqui Sua mulher Não sei quem Lá Aquela situação Aí quando eu olho Tinha Shakespeare Tinha Tinha Drummond De Andrade Tinha Cecília Mele Tinha A Josias Como é Pra enlouquecer Aqui dentro Com essa galera Essa galera louca Não Eu aí Liguei o automático E E Nascia E nascia E Quando Quando ele Pare Pare Já tava O escritório Tava destruído No chão Aí Respirei Fui pra casa Quando eu chego Quando eu chego Quando eu chego Em casa Eu ligo O meu Meu e-mail Meu e-mail Aí tá Você é gato Não É o personagem Rapaz Ele quase Destrua O escritório Do cara O diretor Teve que de menos Menos Tá bom Tá bom Tá bom Esse cara Tem a violência Estamos aqui Conversando Não sei quanto tempo Já tem A gente tem que correr Daqui agora Pra ir lá Pra o Glauber Rocha Vamos chegar atrasados Tem mais de duas horas A gente começou Dezenove Tem convite pra mim? Tem convite Vamos lá Éric Gente Eu vou cortar o cabelo Eu vou fazer um filme agora Eu também vou cortar o cabelo Eu vou cortar o cabelo Vou chegar lá de cabelo curto E vocês não vão me reconhecer Estamos aqui nessa mesa Já tem quem maquiar Já tem quem maquiar Não tá 100% Mas o look de hoje é outro O complemento é no carro Daqui pra lá Eu já fiz carnaval Com uma artista Que ela tinha que fazer Prevência em quatro camarotes diferentes E você saia Não E eu falei pra ela Você vai trocar de roupa Quatro vezes De cabelo Quatro vezes E maquiagem Quatro vezes No final do dia Ela falou assim Éric Ninguém nunca fez isso comigo Na minha história inteira De televisão De teatro De arte Porque eu sou assim Eu sou o Eric Última em Licuri É coco pequeno Obrigado pelo convite Adorei Obrigado 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 Todos nós agradecemos muito Adorei essa mesa aqui Foi a mais diferente de todas Acolhedora Porque são amigas Sem roteiro Nunca tem roteiro A gente é sempre conversando com as pessoas E eu que me atrasei Do nada Eu tô aqui sentado Foi perfeito Olha o nosso privilégio De ter aqui um maquiador Que saiu circulando pra mesa E eu posso falar Confessar com vocês Pode Eu vim no metrô chorando Pensando no aniversário De meu pai De minha mãe E eu falei assim Cara, tô atrasado Dando a luz Vai ficar chateada comigo E etc e tal É quando eu sentei aqui Foi um acolhimento tão bonitinho Que eu tipo assim Eu me desliguei Do... E você vem em casa, né? Aqui Porque aqui você vai tocar Com a gente É como se minha mãe de Betis Me mandava Mandou mesmo É sério Foi lindo Foi muito lindo Era que assim De puta, já que isso não deu a ideia Bota, Eric Não, entra em cena Porque é a nossa... É quando ele doeu É a nossa realidade É bonito É o projeto Vamos fazer propaganda então Do que vem depois do filme O que é que você tem assim Projeto Você já falou Que a sua peça Que vocês escreveram As atrizes No teatro Atrizes Aliança Francesa Aliança Francesa Em outubro Em outubro Dia 3 de outubro Eu, Cristiane Veiga Com Cristina Leifer Maravilha Grande E... Algumas outras coisinhas Agora Não posso revelar Vai ser de quando a quando De sexta a domingo De quinta a domingo De terça a domingo Porque nós fazíamos teatro Naquela época Que você falou Que você estava com quatro peças em cartaz Que eu também fazia Nós fazíamos de terça a domingo Segunda-feira A gente ficava esperando Chegar pra terça Pra fazer Os anos Não, é a apresentação Múnica Você falou isso Maravilhosa Eu fazia O ator O ator Só tinha fome Segunda-feira Segunda-feira Era de terça a domingo E se vacilasse Ficava depressivo Esperando a terça Chegar pra ele Engatar mais Vários espetáculos Durante a semana toda Não tinha negócio de respirar não Edinho O que é que está fazendo aí Além desse filme Tem que ter em cartaz Nacionalmente hoje Eu sou empresário Eu tenho empresa de eventos Eu tenho uma cantina Duas cantinas Na verdade Que eu tomo conta Então trabalho Na área de alimentação Não sei o que lá Mas Eu Eu tô com a Eu tenho muito medo De fazer monólogo Na verdade Assim Fico nessa paura Só você Eu fujo de monólogo Por 20 anos Eu fujo de monólogo A vida inteira Porque Sabe por quê? Vou falar uma coisa Muito rápida Aqui Você estreia Tá todo mundo lá Produção Blá, 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 blá Blá, blá, blá Você faz um monólogo Aí você estreia Até a produção Tem isso Que é lá Tem isso Patrocinador Pizza Vai todo mundo E aí a volta A vida volta ao normal Assim Depois da estreia No camarim Uma solitude Aquela solidão Eu não quero Pra minha vida Eu quero ter um colega Pra conversar Eu quero ter uma atriz Pra conversar O meu medo De um monólogo É a solidão Solidão do camarim Pronto Mas você já tem Já tem o monólogo Já Porque senão Você ia falar sobre isso A solidão do camarim Não Já tem Não Mas mexe muito Mexe com isso Mexe muito Agora Para e pense Nessa pancada É maravilhoso Tem atores Que chegam Magnificamente Marcelo Ricardo Ricardo Faz magnificamente Franklin Mas pense nessa pancada Rita Semani Não Olha que eles têm Olha que eles têm Uma equipe Chambanda Eu fiz um monólogo Dois dias só E depois não foi de novo Você fazia um berguete aqui Rápido É Berguete ali Ficar em cartaz Poesia É desafiante mesmo Agora você ficar Em cartaz Rapaz Eu não quero isso Com a minha vida Aí você faz assim Você pede Uma preparadora corporal Como eu fiz Preparadora corporal Que era Minha saúde mental Ali Era Minha saúde mental Eu disse ao diretor Sem ela Não trabalho Pois é E aí tem que alguém pagar Tem essa coisa também Tem o orçamento Eric você vai estar em cartaz Então eu não vou estar em cartaz Finalmente Você está em cartaz Eu gostei do projeto seu Que você falou Pois é Eu precisava Mas na verdade Conversando enquanto maquia Como é o nome? Conversa e maquia Sim Então assim Maquiar Chamar artistas baianos Vai ser aonde? Eu ainda não sei Vai ser aqui Pode ser aqui Converse aqui Com o Adriano Certo? Pode ser aqui E aí eu vou convidar os amigos Vou convidar a Ivete Vou convidar Ana Luta Vários Isso é bacana Isso é bacana Vou convidar os amigos Para falar de beleza Mas eu não quero falar Dessa beleza plástica Que a gente vive Porque por exemplo Gente Parei com preenchimento Parei com botox E comecei a me assumir Porque como diz Nossa querida Maria Bethânia Cada ruga dessa Meu amor Tem uma história para contar Tem uma história para contar Tem muita história Então a beleza desse podcast Vai ser exatamente isso A sua relação com a beleza Que eu me lembro por exemplo Que a minha primeira relação Com a beleza Foi assistindo 101 Dálmatas Que Cruella chega Chateada Da que ela não conseguiu Pegar os cachorros Aí ela tira o cílio E cola no espelho E aí eu ficava no espelho E falei assim O que foi isso Que essa mulher tirou do olho E era o cílio postiço Meu Deus Esse foi a minha primeira visão De beleza Então assim O podcast é mais ou menos Sobre isso A gente está saindo Tirei a ideia do papel Já conversei com algumas pessoas E eu precisava voltar Da Alemanha E sair da Casa do Rio Vermelho Que era onde a gente morava Que me dava uma solidão Muito grande Para eu terminar De escrever meu musical Fiz um musical Sobre toda a trajetória Da minha vida Até hoje Ricardo Castro Ainda não sabe Mas eu vou chamar ele Para me dirigir E aí Não acredito Seja esse ano Mas vem aí também Um musical Sobre minha vida Que eu estou assim Super super animado Em fazer Finalmente tirei Esse projeto do papel Mas é isso Mas o podcast Vem antes E não vou ser só mulheres Não vou ser homens também Porque homens também Têm um relacionamento Com beleza E às vezes São muito mais Vaitosos Muito mais Nós fazendo Los Catedráticos Eu, Ricardo Síria E Maria E Meran A dança Da tartaruga As mulheres estavam prontas Para entrar em cena E os homens Ainda não estavam prontos Aí elas viram E chamam a gente É porque eu usava Eu acho que assistia Eu acho que assistia Aquela peça Máscara de maquiagem A cara branca A cara pintada Que você chegava No guarda-chuva Escondido Para entrar em cena Era bacana Gente Deixa eu falar uma coisa Para vocês As pessoas não Acreditam nas coisas Que eu me lembro Dos textos das peças Antigamente eu me lembro Eu lembro de uns textos De playback Que Ricardo Castro Fica assim É que eu não acredito Que você se lembra disso Sabe onde é que Está agora a Maria de Fátima No chão No chão Você acredita Que você era homem sexual? Sim, eu sou homem sexual Eu tenho um CD Que o Marcelo Andrade me deu Se o ator esquecer Ele vai estar na plateia Dando um ponto Aliás Um amor Um amor de pessoa O Marcelo Andrade O amor de pessoa O Marcelo Andrade A gente te ama Nossa diva maravilhosa Todos amam o Marcelo Andrade O amor Ana Lu Além do filme Que você está agora Em rede nacional Nós estamos Com Revoada E eu me lembro também Eu me lembro também Apesar de hoje ser 15 Ontem 14 Eu me lembro Estava no Globo e Rocha Na sessão Hoje 17 Então eu me lembro Vai estar Mas para quem está assistindo agora Eu me lembro Passou ontem Lá no Globo e Rocha Fiquei super contente com isso Bom, eu tenho 50 anos Eu estou com 50 anos Você está falando de beleza Maturidade Mulher, essa coisa E você está linda Obrigada é isso Eu pela primeira vez Obrigada Quando eu tinha 30 40 A gente sempre fica com medo De dizer a idade Quer diminuir Fica com aquela coisa E pela primeira vez Eu estou fazendo questão De dizer Com muita segurança Que eu tenho 50 anos Porque eu estou adorando Eu estou adorando Eu tenho 50 anos Eu acho que eu tenho orgulho De dizer Eu estava com 50 5,6 5,6 Eu tenho 5,8 Eu sou de 1968 Eu sou do ano que não acabou Eu tenho idade para ser Seu irmão mais velho Eu sou do ano que não acabou Mas tenho idade para ser Eu sou mais jovem E madura do que o outro Eu também sou de 68 Eu também sou de 68 Legal Porque eu era Você sabe Eu estou um pouco mais velho Você sabia disso? Você se acende 68 é o ano que não acabou E se ajusta É a marcha dos 100 É o ano que não acabou É que o bicho pega Eu nasci dois anos antes Mais novo que eu Mais novo que você É? Eu tenho 58 Eu acho que você tem 56 É? É Como tudo joga 68 Mesma época Tem idade para ser Seu irmão mais velho Não ia para isso Você vai meter o Acaju aí? Ah, não É a luz Eu, Jackson O meu irmão mais novo Tem o cabelo todo grisalho E o mais velho Tem o cabelo todo grisalho É com esse Bilbo Aí eles me sacanelam Tem outro que eu pinto o cabelo Não, é Janinho Jan, o mais velho Não, mas você lembra Ah, tá vendo? A peça, por causa de peça Ele estava morando lá em Ponto Seguro Não foi? Numa praia lá É, é E não tem o outro que toca A minha aula também? Jan 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 O baixinho de cabelo Não foi assim na praia Fazendo aquele chapéu De palha Em Morro de São Paulo Morro de São Paulo A gente esteve em Valença Com a peça Ah, foi em Valença Eu ia fazer uma série agora Estamos chegando em horário A produção está dizendo ali Olha, corram para ver o filme lá O que é que eu estou fazendo O que é que eu não estou fazendo Eu ia fazer uma série agora E aí caiu bem no dia Do... Da nossa estadia em São Paulo Sim E aí... Oh, que pena Optei por ir lá E teatro? Teatro Não tenho como fazer agora Porque neste momento Eu estou diretora de cultura De Ubatã Sim Não falamos sobre isso não Vamos falar agora Eu estou diretora de cultura de lá Tem três semanas Que eu não durmo direito Morando lá? Aí você está morando lá? É punk Lá em casa Não é fácil não Quando tiver alguma coisa aqui É perto Você vem fazer Exatamente Eu fico vindo Quando você quiser Que a gente vá pra lá Você consegue uma grana boa Lá na prefeitura Com certeza Projetos Projetos Pro ano que vem A gente precisa de formação Sabe? De pessoas que passam o ofício Porque a nossa cidade É carente disso Poxa, cara Eu faço questão Juro por Deus Eu nem acessante Falando de cobrar ou não cobrar Vamos fazer um recitado de poesia Quando a gente chega No... Vamos lá Eu vou ser lá Eu vou sim Eu vou ser lá Eu vou ser lá Eu faço questão De ir De compartilhar conhecimento É o mínimo que a gente pode fazer para essas pessoas que estão com fome de conhecimento. Eu tenho algumas ideias, mas não custa nada vocês pensarem em algo e escreverem para ler no projetinho. É o seguinte, é importante também que as pessoas, as cidades do interior, as prefeituras, onde tem, por exemplo, atores ou atrizes que são desses lugares, valorizem como o Batam está valorizando. Porque quando coloca Ana Lu para ser a diretora de cultura, uma pessoa que tem uma história e que conhece muita gente, vai fazer o que Eric falou, facilita. A gente pode, de repente, ter muitos atores que atuam aqui no cenário de Salvador. Exatamente, Jackson. Indo para o Batam por causa dessa informação. Então, vamos fazer isso. E aí, Alex? Pague meu bode, minha garia, minha garia. E também... Exatamente. E tenta assim, meu tempo de carreira, são 30 anos dentro da arte, aprendendo com vocês, aprendendo com cinema, com teatros, sabendo o que é cultura exatamente, o que é história, a nossa história. Esse conhecimento, sabe? Eu tenho... Eu sei o que é que a gente precisa, eu sei qual é a luta, eu sei o que é que sobra, eu sei o que é que falta. Então, assim, eu não faço nada sozinha. A pasta do secretário, que hierarquicamente ele é superior a mim, eu sou diretora de cultura, ele é o secretário. A pasta é dividida em esporte, lazer e cultura. Então, assim, a gente tem uma comunicação muito boa, ele é muito receptivo, é um parceiro muito legal, foi super agradável, me recebeu muito bem. E eu estou muito feliz, é uma experiência nova, né? Eu perdi muita oportunidade na minha vida, assim, várias coisas. Eu falei, depois eu faço isso, deve ter o tempo. Só que o tempo chegou, eu estou no futuro já. O tempo, se eu desistir, já me era certa. E aí eu falei, não, para de perder a oportunidade por medo, por achar que vai fazer depois. Vamos ver como é. É uma coisa nova, é uma coisa nova. É burocrático, mas é uma experiência. Estou adorando, sabe? É difícil, complicado. Tem, que bate, é uma cobrança monstra. Feliz é o Batam que tem você. Ah, Jacques, obrigada. É verdade. Feliz sou eu que eu sou vocês, Carlos. Porque você tem um profissional. Isso que você falou. E o Batam. Profissional da área. Ai, calma, calma. Eu vou fazer aqui loucura. Tocou aqui. Alô, Zé Humberto. Oi, Zé. Está lá? Já está lá? Está no meio da Fá. Espera aí, Zé, um segundo. Sério mesmo? Sério mesmo? Zé, está na projeção, ele falando baixinho. Está no meio da sala. A gente vai chegar atrasado. A gente chega para o bate-papo aí no Cine Glauco. Está lotado, vai ter outra sessão, porque tem gente lá de fora. Vamos, então, pegar essa segunda sessão. Estamos chegando. Prepara os fotógrafos. Prepara os fotógrafos. Diga, Zé Bonito. E aí, lotado esse negócio aí? Opa, que coisa linda. A Ana Lu já está maquiada, meu filho. Já está aqui no quilo. É Eric Gutmann. É Eric Gutmann. É Eric Gutmann. É Eric Gutmann. É, meu filho. Aqui, eu passei um pozinho básico. Passa para ela. Zé, meu amor, estamos chegando, viu? Um beijo. Manda esperar a gente. Não começa a sessão ainda, não. Manda a Eric falar com ele aí, que ele vai achar que é mentira. E o pessoal aqui vai falar com você. O Zé, fui eu que ia trazer, na verdade. Mas está tudo certo. A gente já está indo. A Ana Lu já está pronta. A gente vai trocar de roupa no caminho e a gente já vai chegar pronto. Pronto, vamos correndo. Beijo, meu amor. Segura a onda aí que a gente está chegando. Cris, fala com ele aí. Que se chegar lá e você disser que estava aqui, ele não vai acreditar. Olha, não se preocupe não, viu? Que eu vou garantir a pontualidade do pessoal. Tchau. Pontualidade. Não soube nada. Então, gente, estamos encerrando aqui. Vamos correr, mas eu quero agradecer aqui a Yasmin, a nossa produtora. A Yasmin. A Yasmin. Que maravilhosa, Yasmin. Que turco, que sem ele nada aqui aconteceria. A Dália que está lá, que fica comandando as câmeras. Alô, Dália. Adriano Moraes, que é o cara que idealizou com o Luciano Suede. Edinho, te amo. Obrigada, gente, e vocês. Obrigada, Jac, isso foi lindo. Eu amei, gente. Axé. Que surpresa maravilhosa. E vamos correr. Pod.com, panoficial, assista a Revoada. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode. 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 Pode.